Com a presença de cinco vereadores, vereador Davi Ismael, PSB, vereador Devani, PRB, vereador Fabrício Gandini, PPSB, vereador Luizinho, Solidariedade e Reinaldo Bolão, do PT, acordo para início de trabalhos, solicito ao vereador Reinaldo Bolão que proceda à leitura do texto bíblico. Desde já convido o vereador Fabrício Gandini para proceder à leitura da ata, para que possa não ler a ata, assumir a presidência para que eu possa ler a ata, porque a vossa excelência sentada aqui me faz recordar bons momentos dessa casa. Solicito a todos os presidentes que se coloquem em pé. Solicito a todos os presidentes que se coloque em pé. Solicito a todos os presidentes. 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 Bate os meus dedos para a batalha, minha consolação, minha fortaleza e meu refúgio. Meu escudo no qual eu me abrigo, é ele quem subjuga os povos aos meus pés. Que é o homem, Senhor, para que te ocupes dele e o filho do homem para que penses nele. O homem é semelhante a um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Lido o texto bíblico, Senhor Presidente. A presidência agradece ao vereador Reinaldo Bolão. Convido o vereador Fabrício Gandini a assumir a condição dos trabalhos para que eu possa proceder à leitura da sessão anterior. Ata da 40ª sessão ordinária, 3ª sessão legislativa, com a presença dos vereadores Names Shecker na presidência. Vereador e os vereadores Davi Ismael Gandini, Luiz Emanuel, Marcelão, Reinaldo Bolão, Zezito Maio. Sete vereadores. Obrigado. Lido o texto bíblico, Salmo 142. Lido a ordem do dia. No início do grande expediente, na hora destinada às lideranças partidárias, somaram à tribuna o senhor Luiz Emanuel. Fez uma explanação sobre o resultado da votação das pautas encaminhadas ao Senado, dizendo que, ao final de tudo, não mudou nada. Vereador Devani Ferreira. Para falar que acompanhou todas as discussões e votações que aconteceram na Câmara Federal de Brasília, que ninguém poderia imaginar que o resultado fosse esse. Parabenizou os deputados federais do PRB. Na hora dos oradores, somaram à tribuna Reinaldo Bolão. Trouxe ao plenário jornais locais que trataram em suas notas do caso de anulação de multas parquímetros da CPI do Guincho. Compareceu o vereador Sérgio. Zezito Maio para falar que concorda com o senador Magno Malta e com o pastor Silas Malafaia, e disse que não podemos misturar religião com política. Luiz Emanuel disse que está tranquilo com o processo que está acontecendo dentro do seu partido. E falou que fez o que tinha que ser feito, ainda que tenha que lidar com esses algozes de plantão. Com encerramento de segunda fase, o senhor presidente solicitou aos senhores vereadores o registro eletrônico, tendo confirmado a presença Davi Ismael, Devani, Fabrício Gandin, Luizinho, Luiz Emanuel, Marcelão, Reinaldo Bolão, Sérgio João, Anderson Marins, Zezito Maio, além do senhor presidente, nome e cheque na presidência. Aberto a ordem do dia, sendo aprovado por 11 votos favoráveis em segundo turno a proposta de emenda à lei orgânica, número 8 de 2014. Aprovado por 9 votos favoráveis no projeto de lei número 90 de 2014. Também aprovado por 9 votos favoráveis no projeto de lei 287 de 2014. Esgotado a pódio do dia, registrando a ausência do vereador Vinícius Simões. Só peço, o vereador Vinícius informou que ontem ele enviou o atestado médico. Ok. Lida a ata da sessão anterior, senhor presidente. Consulto plenário, se alguma retificação ser feita na ata, lida. Não havendo considerado aprovada a leitura do expediente interno. A leitura agora é diferente. Indicações de número 2778 até a indicação de número 2815. Defiro. Requerimento de formação 161, vereador Vinícius Simões. Em discussão. Os vereadores que aprovam, permanecem como estão? Requerimento de formação 162, de autoria do vereador Marcelão. Em discussão. Os vereadores que aprovam, permanecem como estão? Aprovado. Requerimento de formação 163, vereador Marcelão, sobre o Instituto Polis. Em discussão. Os vereadores que aprovam, permanecem como estão? Aprovado. Requerimento de formação 164, vereador Zezito Maio, sobre a construção do PEA de Santo Antônio. Em discussão. Não tenho quem quer discutir. Os vereadores que aprovam, permanecem como estão? Aprovado. Pode louvor 500, vereador Vinícius Simões, com a morista Raquel Ferreira. Em discussão. Consulto plenário. Aprovado. Justificativa de ausência número 11 e 12, de autoria do vereador Vinícius Simões. Encaminha-se ao Departamento de Gestão de Pessoas. Requerimento de sessão solene, vereador Nome Cheque, dia municipal da Trova. 2 de outubro, sexta-feira, às 18 horas. Piro. Lido o expediente interno. Cerrado o pequeno expediente. Passamos ao grande expediente, com a hora dos lideranças partidárias. Primeira liderança, já convidando o vereador Nome Cheque para assumir a presidência. Primeira liderança partidária, vereador Rogerinho Pinheiro. Vereador Luizinho Coutinho. Vereador Fabrício Grandini. Vou declinar. Vereador Reinaldo Balão. Só se houver um acordo. Eu já tinha te chamado, você não tinha respondido. Aqui, vereador Balão. Eu vou ceder o meu tempo. Eu posso perguntar? Vamos refazer, então. Você deu o vereador Luizinho Coutinho. Palavra para o Nome Cheque. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui que nos assistem na internet. Vereador, eu não podia deixar de subir a essa tribuna de hoje para falar de um caos que está causando na comunidade de São Cristóvão. Vereador Bolão. No dia das mães, domingo, aquele domingo ensolarado, passando no campo do Loulon, aquele campo que antigamente era um poeirão, vereador Bolão, vereador Zé Zito, vereador, o subsecretário Marcelão, na época, que era subsecretário do governo passado, aquele campo era um poeirão, chamado Loulon. E dona Nália é uma senhora que, por coincidência, por ir no destino, tem o mesmo nome da minha mãe, dona Nália, que mora adora de frente àquele campo. E quando assumiu essa casa, ela deu uma entrevista na tribuna e colocou o nome dela lá, dizendo que precisava de resolver o problema daquele poeirão que atormentava a sua casa. Dona Nália, eu, ela esteve com a sua família, as lideranças comunitárias da época de São Cristóvão, no meu gabinete, e nós fizemos uma indicação, vereador, vereador Marcelão, fizemos uma indicação, uma indicação não só para gramar, para botar grama sintético no campo do Loulon, mas também para colocar no campo da Cúbio da Jurema. Mas a gente sabíamos que aquele campo, campo de grama sintética, muita gente pensa que não precisa de cuidado. O campo de grama comum precisa de água. E o campo de grama sintética, que é o vereador Nami Shek, precisa daquelas borrachinhas, que é jogada no campo, para que ele, que ela possa dar uma condição, uma qualidade à própria grama sintética. E hoje o campo do Loulon, virou um lugar de soltar pipa. Acabou o esporte, lá de São Cristóvão, vereador, acabou o esporte. Com a paz, vereador. Acabou o esporte, na comunidade de São Cristóvão. Lá virou um local onde solta a pipa, e lá a guarda municipal parece que não vai lá. O gerente do parque lá, não tem como fazer nada. Ao final de semana, vem gente de tudo quanto é lugar, estaciona lá, entra no campo, depredaram o campo todo, o campo está todo esburacado. Secretário de esporte, o que você faz nessa secretaria? Pede para sair, secretário. Secretário de esporte, pede para sair, rapaz. Você está atrapalhando o governo do Luciano. É o pior secretário que tem na história do município de Vitória. Secretário que não se mobiliza, secretário que não tem condição, secretário que não tem expediente, secretário, pelo amor de Deus, sai daí. Pede para sair. Secretário Alves Valente, sai da secretaria. Sai, rapaz. Pelo amor de Deus, pede para sair. Se você não tem competência para ser um secretário de esporte, para cuidar do esporte do nosso município, pede para sair, excelência. Pede para sair, porque você está atrapalhando o governo do prefeito do Luciano Rezende, que é um governo desportista. O prefeito do Luciano Rezende é um médico desportivo, é um médico que conhece o esporte e ele deu essa paz a esse secretário acreditando que ele fosse representado, que ele fosse fazer talvez o que o prefeito do Luciano não tem tempo de fazer, porque o prefeito, quando ele, quando o prefeito ele faz a escolha dos seus secretariados, ele pega pessoas competentes para que possam dividir o problema. Quem sabe que nós temos 23 secretários para ajudar a administrar a cidade de Vitória. E o prefeito Luciano deu a esse cidadão chamado Alvaro Valente e ele se deu mal. Eu fiquei muito feliz, vereador, o nome cheque. Mas na inauguração do campo da Grão-Sintético, lá no bar, no barão de Mão Jardim, no campo do Grão-Sintético, permitam a parte, vereador. Somos, excelente, aí o secretário lá, o prefeito chegou até a exonerar, isso aqui eu já falei aqui uma vez, chegou até a exonerar o secretário lá, rapidamente, um minuto de exoneração. Então, secretário, precisa, está aqui o meu amigo Rodrigo, cadê o 16º vereador, Tony Loureiro, precisa, já vai falar isso hoje com a Beth, nós precisamos de resolver o problema imediatamente daquela situação lá do campo do Loulão do Baixo Augustovo. Muito obrigado, excelência. O vereador, com a palavra, vereador Bolão. Vereador Renato Bolão, se vossa excelência me dá 30 segundos. Pois não, vereador. 30 segundos. Ô, vereador Luzinho, dois. Nossa excelência ficou aborrecido com razão, coincidentemente, vereador, eu fiz uma visita lá ontem, no campo do Loulão, aqui eu estou a vergonha, vereador. Você tem razão, vereador Luzinho. O prefeito Luciano, um desportista, contrapolando o meu, remador, um dos grandes remadores dessa cidade, passaram a vergonha como o desportista que está passando com esse secretário. Esse secretário tem que sair urgente dessa pasta. O campo do Loulão está abandonado. Eu fiz um post ontem lá no meu, no meu Facebook, na rede social, olha lá para você ver. Coincidentemente, fui lá ontem. Uma vergonha. não só o campo do Loulão como o ginásio do Dede está todo abandonado, como está a piscina lá do do Parque do Tancredão. Eu queria mais uma vez aqui pedir, pelo amor de Deus, ao prefeito Luciano que tire esse secretário e coloque lá, pelo menos, o vereador Belvani, que tem a possibilidade de dar com o ministro dos esportes. Quem sabe que isso não vai andar melhor. Muito obrigado. Sr. Presidente, vereadores, vereadora, mais uma vez, como subiu essa tribuna ontem, Prefeitura de Vitória e a guarda está nos jornais da cidade de Vitória. E ontem, uma agente de trânsito cumprindo com o seu dever, do qual foi concursado para isso, novamente o agente teve que ouvir por parte da população Gracinhas, ou seja, estava cumprindo com o seu dever e ela foi citada que estaria envolvida com a máfia dos guinches. Aí eu quero aqui compartilhar com os vereadores a que ponto chegou a falta de gestão na Prefeitura Municipal de Vitória. Isso aqui é falta de gestão. Isso é falta de conversa com a guarda municipal. Então, acredito que a Prefeitura tem que chegar no consenso e resolver o problema da guarda, porque estão sendo insultados pelos moradores de Vitória em função de cumprir seu dever. Quem errar tem que ser penalizado. Então, falta gestão na Prefeitura Municipal de Vitória, está faltando gestão na guarda. então, eu vou compartilhar aqui, alguns vereadores devem ter lido a matéria e um agente de trânsito procurou a polícia ontem após ser acusada por grupo de homens de estar utilizando o próprio trabalho para ter vantagem. Está cumprindo sua obrigação e as pessoas estão acusando, ou seja, está botando todo mundo no mesmo saco. Samanta Berg, 35 anos, contou que estava notificando carros estacionados com as quatro rodas sobre a calçada, atrapalhando o fluxo de pedestres em Santa Luz e Vitória. Ou seja, estava cumprindo com a sua obrigação em punir alguém que estava errado estacionando um carro em local errado. uma pessoa com deficiência tentou passar por lá, mas teve dificuldade e eu tive de ajudar, ou seja, o carro atrapalha a passagem de um deficiente e ela estava mutando. Devido a esses carros estacionados no lugar errado o relatou. Segundo ela, enquanto estava trabalhando, três homens passaram a pé gritando que não havia motivo para notificar aqueles carros. e que ela estaria fazendo isso para ganhar dinheiro, entre outras ofensas. Ou seja, está botando todo mundo no mesmo saco. Acha que todo mundo é ladrão, que todo mundo é safado, que todo mundo é desonesto. Ela pediu ajuda da Guarda Municipal Comunitária e juntos aprenderam um dos induvidos que foi levado à primeira delegacia regional de Vitória. Ela registrou o boletim de ocorrência e prestou depoimento. O acusado seria ouvido ainda ontem de noite. Estão generalizando. Acham que todo mundo está envolvido na máfia do guincho. Disse a gente. O presidente do sindicato dos agentes e guardas municipais, Eduardo Amorim, reclamou do ocorrido. Não podem jogar o nome de toda uma instituição na lama por possíveis erros de alguns. Então, eu peço mais uma vez aqui dessa tribuna, vereadores, ao prefeito Luciano, para fazer a gestão, para conversar com a guarda, para resolver essa situação com a guarda. Ou seja, mais uma vez, quem perde é a população de Vitória e pessoas inocentes que querem realizar os seus trabalhos estão sendo jogados no mesmo saco junto com as pessoas desonestres. Então, prefeito Luciano Rezende, eu peço, converse com a guarda e vamos tentar resolver a situação da guarda municipal e da guarda comunitária, porque só assim quem sai ganhando é a população de Vitória. Muito obrigado. Espero, seu presidente, amanhã não chegar novamente nas fases de jornais e ver novamente a prefeitura de Vitória e a guarda envolvida nas fases dos jornais. Obrigado. Entramos na fase dos oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, vereador Devani, pelo tempo de 10 minutos. Seguido, vereador Fabrício Gandini. Sr. Presidente, eu vou ceder cinco minutos para o líder do governo e eu vou ficar vigiando aqui que é só cinco minutos. Obrigado. vereador Devani, vice-líder do governo, pela gentileza. Eu vim aqui a essa tribuna pedir esse tempo ao vereador, ao nobre vereador, somente para esclarecer aquelas pessoas que estão nos assistindo sobre alguns questionamentos que foi falado sobre o vereador Marcelão, vereador Luizinho, só a respeito do Campo de São Cristóvão. O Campo de São Cristóvão realmente precisa hoje de uma reforma, reforma que já fez já foi feita no governo do prefeito Luciano Rezende, vestiário ali no Campo do Lolão que foi feito na gestão do prefeito Luciano Rezende, iluminação que não dava nem para jogar direito naquele campo à noite, foram trocadas no Campo do Lolão, também feita na administração e aí sai em defesa o secretário Alas Valente e muito mais. O que eu quero só informar aos vereadores que eu acho que é válida essa questão da fiscalização do município, vereadores, porque nós estamos aqui para isso mesmo, para exercer o nosso mandato. Só que nós vereadores também nós podemos fazer cobrança irresponsáveis. Na cidade de Vitória, o prefeito Luciano Rezende inaugurou obra parada do Itararé, inaugurou e terminou o campo do Itararé, reformou obra parada e terminou Andorias, fez vestiário em Andorias, nunca fizeram nada por resistência, agora foi lá e foi feita uma ordem de serviço e resistência. Então, assim, jogar para a plateia é a coisa mais fácil, Clabin. Vossa Excelência, que é líder comunitário ali de Andorias, sabe a presença atuante do prefeito, secretário Alas Valente naquela comunidade. Falar mal, destruir o que é feito é a coisa mais fácil que tem. Mas a gente também tem que reconhecer os avanços. Os avanços realmente precisam de uma reforma hoje. Porém, há um momento que o Brasil vive, não vamos falar só de Vitória, do Estado, Espírito Santo, mas a crise que vive no país. As coisas não se fazem antigamente das vacas gordas, não. Era vaca gorda e não fazia. Era vaca gorda. Agora as vacas estão mais do que magras. Mais do que magras. Nem quer dizer, nem vaca tem. E assim, é importante a gente fazer oposição, mas com responsabilidade. Com responsabilidade. Porque o secretário esteve ali, nós temos fotos. Eu levei o secretário naquela região, que é a região da Grande Maruí, que é a região, aquele campo de futebol que eu venho a testemunha todo domingo de manhã, mais de 30. o vereador Rogerinho joga ali, conheço cada buraco ali, que o vereador foi lá e apontou na foto. Eu conheço, eu falo onde está. É meio o campo do lado direito, lá no ataque, lá perto, eu falo onde está, porque eu conheço. Só que uma coisa é a gente criticar. Uma outra coisa é a gente entender que já foi feito reunião, que já foi discutido, que tem uma outra, está sendo feito um trabalho em outro lugar para passar para ali, a obra tem que ser organizada, não da maneira que todo mundo gostaria que fosse feito. Se a gente parar para entrar em uma discussão desta, a gente vai querer até sair do Brasil, Luiz Emanuel. Nós não vamos querer nem mais ser brasileiro. Nós vamos pegar o primeiro avião de fora aqui, internacional, e vamos sair, porque daqui a pouco nós vamos dizer que o Brasil não é lugar nem para nós. Então, assim, isso se chama, isso se chama oposição, de irresponsabilidade, porque como é que o prefeito vai aparar toda a cidade para atender um campo de futebol, sendo que já está numa programação, sendo que não tem recurso, o que tem hoje, o que tem hoje já se encontra dificuldade para ser feito. vereador, só um minuto, vereador, deixa eu só concluir, só tenho cinco minutos. Nós temos hoje, nós temos hoje responsabilidade com a cidade, e mesmo assim nós temos cobranças. Aí eu fico pensando, é certo, está certo os vereadores em cobrar? Estão certos os vereadores em cobrar, mas eu só acho que nós não devemos exagerar. Vereador Marcelão, pode falar. Você sabe qual é a empresa que vai fazer a reforma, já, vereador? Não sei, não sei. Então, se V. Exª pudesse, como líder do governo, me passar o nome da empresa, eu gostaria de saber. Mas para que V. Exª quer saber o nome da empresa? Agora V. Exª quer saber o porquê que eu quero saber. Mas V. Exª está me fazendo a pergunta, eu estou te fazendo outra. Eu quero saber porque é meu dever, eu quero saber o nome da empresa que vai fazer a reforma. V. Exª diz que já está pronta para se fazer a reforma. É bom que V. Exª se levante, isso que eu vou procurar saber qual é a empresa. Foi feita a visita técnica no local, aí vai o secretário e a empresa responsável. Já tem a empresa, então, que vai fazer. Ah, aí a secretaria tem lá a sua... Não, V. Exª está me fazendo porque acabou de dizer. Vereador, V. Exª ainda não entendeu o que... Vou explicar uma coisa para a V. Exª. Eu acho que V. Exª. Eu pedi, vereador. Quem levantou aqui o caos foi o vereador Luiz Henrique da base, não fui eu não. V. Exª, deixa eu te explicar uma coisa. Por coincidência, eu fui lá lá e vi. Se V. Exª sabe que foi construído, pediu para o Luiz Henrique e construído por mim na minha gestão lá na Secretaria de Esportes. V. Exª e nós temos que entender que isso aqui do lado aqui é uma prefeitura de uma capital, não é casa de mãe Joana, não. Não é um documento que está lá na frente de todo mundo ver, não. existe uma organização. Não é assim, chega lá e está o nome da empresa quem é que foi fazer. Não é assim, não. Existem profissionais, pessoas efetivas que passaram... O vereador, o documento é clube, você está falando coisa que não é real. Não, não estou dizendo... O documento é clube, vereador. O V. Exª trata como se fosse uma coisa assim que está documento para o V. Exª. Mas não, vereador, estação é pública. Vai lá e vem, então, procura. Você é para facilidade como líder do governo, vereador. Só te perguntar isso. Não é desse jeito, não, vereador. Não é desse jeito, sim, vereador. É público. Ali não é bagunça, não, vereador. Ali é organizado, vereador. Eu não posso... O que é isso que é bagunça, vereador? Do jeito que o V. Exª está falando, como se fosse. É público. Como se fosse. Faz o requerimento de formação, vereador, que vai receber. Não, eu não respondo, vereador. Eu vou ter o Ministério Público para me responder. Próximo orador escrito, vereador. Al, foi uns 5 minutos, vereador Devani. Senhor presidente, nobres vereadores, vereador Luizinho. Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. Vereador Marcelão, se já foi licitado, se houve uma reunião, provavelmente deve surgir uma licitação, essa licitação terá empresas interessadas que irão se inscrever, terá uma ganhadora, isso se tornará público e facilitará a vida de todos nós. Senhor presidente, ouvir ontem várias discussões nessa casa a respeito do rotativo. Primeiro, agradecer o vereador Marcelão por colocar o nosso nome à disposição da Secretaria de Esporte. Já foi a intenção... já foi... já foi... já foi a pretensão do meu partido. Hoje não é mais a minha. Hoje não é mais a minha, vereador. E... o secretário Wallace... nós... é óbvio, ele escolheu... uma parte, excelência. Acabei de vir do palácio, agora fui convidado para ser o secretário... Palácio do Café, vereador? Não, palácio Anchieta e depois eu fui... eu não frequento o palácio Anchieta, não. Eu frequento... deixei de frequentar o palácio Jerônimo Monteiro, a vossa excelência sabe onde é o palácio Jerônimo Monteiro? Aonde é? Vereador, o senhor pediu uma parte. o senhor... eu sei que você... fui convidado para ser secretário de Esporte do governo do Palácio... Essa relação do vossa excelência com o Jerônimo Monteiro, ela deve se acertar. É, aí... o palácio Jerônimo Monteiro e esse palácio tem aí na frente aí, que agora... Sim, sim. Meu sapato não vai lá mais sozinho da excelência que está indo. Eu quero dizer que eu fui... Só para concluir, vereador. Só para concluir. E eu estou pensando se eu vou aceitar ou não. Porque o meu suplente não é muito ligado a mim, talvez eu não pegue. Eu sou rasgado. Vereadores, vereador Luzinho, vereador Marcelão, falaram de Esporte. Eu tive aonde levar o secretário Wallace à Brasília para falar com o ministro do Esporte. Está estampado no meu site, no meu Face. É um homem muito bem-intencionado. é técnico, formador de opinião, é especialista na área que ele atua. Escolheu ser secretário, por isso é óbvio que tem que arcar, sim, com essas críticas, porque toda crítica ela é construtiva. E a crítica que o V. Exª tem feito aqui e também o vereador Marcelão. E ele externou para o ministro uma dificuldade financeira que ele enfrenta naquela pasta. e no cenário nacional a gente acompanha, vereador, quando há contenção de gastos, as primeiras duas passas que logo sofrem é cultura e o esporte. E é o que está acontecendo hoje. Porém, senhor vereador, a palavra do nosso amigo secretário Alice Valente com o ministro do Esporte foi muito salutar. e há, sim, expectativas para que o ministro possa dar um braço amigo ao nosso secretário e ajudá-lo aqui no município de Vitória. Boa parte, senhora. Por favor. Senhora, eu fui assim muito feliz em que, vossa excelência, que tenha o ministro do Esporte no seu partido. mas o que me chama atenção, excelência, é que um secretário Vitória é uma cidade pequena. Eu saio até do Jardim Cambori e do São Pedro. Eu saio até daqui do Tancredão e fui até lá no final de Cambori caminhando sempre e eu ando na cidade de Vitória. Deixar aquele campo chegar naquele estado é que eu acho que o secretário estava viajando ou estava doente, cheio de dengue, cheio de problemas porque ele não conseguiu enxergar o que está acontecendo naquele campo é que nunca proclamou nada para aquele campo. Pelo amor de Deus. Vereador Luizinho, como é, excelência? Vereador Luizinho, vossa excelência, eu estou vereador, mas sou cidadão dessa cidade, me sinto representado por vossa excelência. Se fosse morador da ilha de Santa Maria, acho que lhe pariu o sapato de vossa excelência todos os dias para que o senhor pudesse chegar nessa casa com ímpeto e com esse espírito de bravura que vossa excelência que chega. E agora defendendo uma outra região dentro dos limites do município de Vitória. Vossa excelência está coberta de razão fazer essa cobrança, mas vamos crer, acreditar que essa situação irá passar com a conversa que nós tivemos com o ministro do Esporte. Só para eu finalizar, o senhor presidente será também tolerante para com esse vereador, essa discussão do parquímetro, de multa, de guicho, a discussão do parquímetro ela até que é recente. Agora a discussão de guicho é antiga no estado do Espírito Santo. E ontem foi citado aqui o nome de um republicano, que é o Semir Pantaleão, que eu preciso fazer defesa a esse nome, que nada tem a ver com aquilo que está acontecendo, pois as apurações elas precisam acontecer. A investigação está aí por iniciativa do deputado Enivaldo, a que eu quero parabenizar pela coragem de defender o estado desses malfeitores. Não estou dizendo que o guicho seja uma máfia, mas existe, quem sabe, ali um abuso de poder, um abuso econômico, etc. Agora, uma outra questão que eu também aqui ouvi, que o secretário Fronzio foi convidado, ou convocado, não sei, mas eu sei que o prefeito Luciano Rezende foi convidado. Função de um motivo particular não compareceu, mas o secretário ali esteve. Quando falam no secretário da gestão passada, tem que falar também não só do secretário da gestão passada, mas também do prefeito. É necessário que ponhamos cada peça no seu devido lugar para não fazermos uma politicagem em cima dos sofrimentos de danos que pessoas de bens estão sofrendo no município de Vitória. eu quero propor audiência pública para nós, debatermos o tema, debatermos o assunto com mais propriedade, com mais transparência e buscarmos culpados, buscarmos resolver os problemas, não fazer um gancho politiqueiro, você pode até fazer um gancho político, é lícito, é válido, não é nada negativo, não é ilegal, ilegal é querer punir pessoas que nada tem a ver com a situação. E só para finalizar, queria cobrar o CPV na pessoa do Robinho, Robinho da Ilha, que acompanhasse, Robinho, que acompanhasse com mais propriedade as mudanças que estão acontecendo, mesmo que pareça não acontecer, mas estão acontecendo, a população se safou de algumas politicagens, mas acompanhar com o CPV mais próximo, mais perto, para que possamos também proporcionar à política de vitória uma renovação satisfatória. Senhor presidente, muito obrigado pela tolerância de vossa excelência. Posso, vereador Fabrício Gandini? Vamos estar com o vereador Luiz Emanuel. Vereador Luiz Emanuel, dez minutos. Sr. Presidente, o que o Luiz Emanuel falou aí, eu estou com ele. Estou comigo assim mesmo. Presidente, só um segundinho. Perdoa, Dona Micheque. Segura o tempo um pouquinho, deixa o pessoal, deixa o magistério chegar aí. você, você, mas eu tenho que achar o pé mais para ser lá? Não, você vai ganhar, quer ser lá, não, eu quero falar. Eu quero lá. Eu quero lá. Eu não sabia o que você quer, porque eu não tenho lugar de um pará. Eu tenho tempo, então eu tenho tempo, deu tempo. Sei. Não 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 sei. Nani Presidente, acho que é possível começar. Obrigado Nani. Obrigado. Senhor Presidente, senhores vereadores. Senhor Presidente, senhores vereadores. Senhor Presidente, senhores vereadores. Vem, vem Vem na lua Beijo ao sai Vem, vem Vem na lua Beijo ao sai Vem Vem na lua Beijo ao sai Vamos lá, senhor presidente, senhores vendedores, assessoria da Câmara Municipal, internautas, queria saudar o magistério, saudar os servidores que ocupam as galerias dessa casa e pedir gentilmente que vocês possam nos ouvir, até porque essa é a ideia. Eu já fui comunicado anteriormente que o magistério viria a essa casa, estão super bem recebidos por todos, mas se vocês não nos ouvirem, talvez não seja o que vocês queriam. A Câmara tem o que dizer para vocês. Eu peço, sinceramente, primeiro, saudar a mobilização dos servidores, saudar a mobilização da minha categoria, dos professores do município de Vitória, e falar um pouco para vocês, contar um pouco da mais recente história e de como é que a gente está lidando com tudo que está acontecendo. O prefeito não está aqui, aqui está a Câmara de Vitória, o prefeito está viajando e vai voltar dia 5, mas nós vamos conversar com vocês, à luz do que a Câmara tem que se comprometer. Pelo menos eu posso falar por mim, e falarei, não só como vereador, mas como presidente da Comissão de Educação dessa casa. Os senhores professores, os senhores servidores, os senhores vereadores, eu fui procurado há um mês atrás por um grupo de professores que representam a base do magistério para que eu pudesse, junto com eles, estar sentado à mesa de negociação como presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vitória com a Prefeitura de Vitória, para começar a trabalhar uma pauta de reivindicação do magistério. Algo absolutamente compatível com a história de luta dessa categoria. Em todos os anos, em qualquer cidade desse país, em qualquer estado da federação, e mesmo no Brasil, na própria federação, o magistério sempre está à luta para as suas históricas perdas. Isso não é uma situação única na cidade de Vitória. O magistério é. Ele está sendo trajado no Brasil inteiro, ao longo da sua particular história, que remonta desde o início da existência de um primeiro professor nesse país. O senhor, eu estou falando do primeiro passo, Rafael. O primeiro passo foi sentar a mesa de negociação com a Prefeitura para observar os dados que a Secretaria de Fazenda nos passou e a Câmara tem debatido exaustivamente aqui. O problema é que não é do município de Vitória. O problema é que é de todo o Estado do Espírito Santo e de todo o país nesse momento. O afundamento, o aprofundamento de uma crise econômica sem precedentes. Vitória tem pagado uma conta mais alta. Bom, se vocês não quiserem ouvir o que é real, o que é real é que tem uma crise econômica. Vitória tem 205 milhões de reais a menos de orçamento. 205 milhões de reais a menos. Isso é o que é real. O que é real. O que é real é que tem um orçamento, um déficit orçamental de 205 milhões do município de Vitória. Gostem os servidores ou não, gostemos nós ou não. Nesse ponto, nós nos unimos para concordar, que é uma pena. É uma pena. Se vocês continuarem agindo dessa forma, vocês não vão ouvir o que tem que ser ouvido. O que vocês já sabem, nós também sabemos o que significa que nós estamos concordando em absoluto com isso. Querido, isso aqui é a tribuna da Câmara de Vereadores de Vitória. Aqui é para discurso, sim. Aqui é o lugar do discurso. Aqui é o lugar do debate, do parlamento. Vocês virem aqui para ouvir ou não? Vocês virem aqui para ouvir ou não? Vocês querem ouvir ou não querem? Se vocês não quiserem, pode falar, não tem problema não. Os vereadores não falam, vocês vão ocupar o espaço de vocês, os vereadores não vão falar, ué. Eu vou falar que os vereadores querem falar. Eu vou falar que os vereadores querem falar, desde que vocês querem nos ouvir. Porque senão vocês não vão chegar à conclusão nenhuma. Eu estou tentando contar a história mais recente, vocês não deixaram de continuar. Tem, na mesa de negociação, senhoras e senhores, Na mesa de negociação, foi apresentado os dados pela Secretaria da Fazenda, que é um déficit orçamentado de R$ 205 milhões. Vocês têm conhecimento disso? Tem. Todos nós temos. O que foi discutido a partir daquela data, daquela primeira reunião com o magistério que eu participei, com o magistério, eu estou contando a história do que eu participei, foi que uma nova reunião estava agendada, já não mais com o magistério, mas com a hiper sindical. Dessa eu não participei. Portanto, eu não posso falar na segunda. Posso falar na primeira. E o que foi dito naquela mesa é o seguinte. Nós precisamos ouvidar o maior esforço possível para começar a garantir ao magistério, naquela época, naquela primeira reunião, e aos servidores, para que não aconteça a injustiça do magistério sentar no mesmo negociação e, no final, o resultado ser para todos. Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje, parabéns, é unindo todas as tendências, todos os esforços dos servidores para cobrar de maneira uníssona a mesma coisa. A primeira pauta foi essa. Precisamos começar a discutir o primeiro ponto. O primeiro ponto é reposição dos índices inflacionários de 2014. A primeira pauta é essa. E o magistério apresentava uma segunda pauta importante. A recuperação do ticket de alimentação. Era preciso considerar que professores com duas cargas de trabalho não podem receber um ticket de alimentação. Um debate se faz aqui desde o dia que o prefeito do Senhor Resende mandou-se para essa casa o projeto para aprovar, pela primeira vez na história da cidade, o ticket de alimentação para os servidores. Pronto. De lá para cá, vocês é que têm o que dizer, porque eu não participei mais das discussões. O que eu quero dizer para o magistério, é que eu recebi informações, já passei para a comissão que foi me procurar, de que o plano municipal de educação, nós fizemos audiência pública nessa casa, após essa primeira discussão sobre a questão salarial, e me responsabilizei de fazermos uma nova audiência para discutir o PME. O municipal de educação, que faz parte de um conjunto amplo de debate nacional e que Vitória precisa dar definitivamente sua resposta. Estava na procuradoria da casa, da prefeitura de Vitória, passou pela controladoria, está na secretaria da fazenda. O prefeito está viajando, volta no dia 5. No dia 8, o prefeito receberá essa informação que obtive ontem. O prefeito receberá o plano municipal de educação e encaminhará imediatamente a Câmara Municipal. Estou prestando contas do que me cabe. Como presidente da Comissão de Educação, falando para o magistério, o plano municipal de educação chegará a essa casa e eu, não tenho ainda informação, mas o corpo de representação do magistério já esteve com a secretária Adela Esperandil agora à tarde e deve ter ouvido dela alguma coisa que pode ser nova nesse assunto. Mas, o mais importante, eu tenho informações, depois daquela conversa, Aguinaldo, Jussara e todos que me procuraram, que, a princípio, não posso categoricamente afirmar que é isso, mas que não há modificações no PME original apresentado à prefeitura de Vitória. Se isso se confirmar, é o primeiro dos avanços que nós já obtivemos. O PME, se chegasse a casa com as informações que obtive agora há pouco, chegará da forma como entrou na prefeitura de Vitória, sem alterações, que é o que me parece interessar o magistério. A segunda questão é o que vocês todos fazem aqui hoje. E aí nós temos que começar agora a conversar e nos comprometermos, enquanto vereadores, a ajudá-los no encaminhamento da pauta reivindicatória de vocês junto à prefeitura. Essa que é a questão. Eu não me furtarei, em forma de maneira alguma, a trabalhar incansavelmente até o último dia, até o último instante, para que vocês obtenham tudo o que for possível da prefeitura de Vitória. Agora, vocês sabem muito bem, vocês sabem muito bem, eu falei aqui no começo, que nós temos um problema orçamentário em Vitória. Orçamentário em Vitória, eu não quero gostar disso, mas existe, é fato. E os servidores da prefeitura de Vitória precisam encontrar agora a forma para resolver os seus problemas ao longo de um problema existente real. Os responsáveis na mesa de negociação não é cheio de história não, companheiro, conversa. Cheio de história não, senhor. A história está aí para ser contada. Faz greve. Greve é legítimo e é justa para qualquer servidor fazer, mas vá com responsabilidade. Entenda qual é a responsabilidade nesse momento, porque existe um problema grave, eu preciso servir isso com carinho. Agora, eu estou me colocando à disposição como vereador, como presidente da Comissão de Educação, para assentar a mesa de negociação com responsabilidade política, para resolver o que haverá de ser resolvido no futuro. Eu não sei qual é a pauta, eu não conversei com a gente sindical, eu não sei como é que, o que é que foi prometido a vocês no futuro, mas estou à disposição desde agora. Essa presidência agradece a presença de todos os manifestantes nessa casa, eu nunca presidi uma sessão com tanta gente assim. Eu consulto aos vereadores, se os vereadores aceitam a proposta da gente encerrar nosso trabalho e transformarmos a sessão na audiência pública, para que os vereadores, professores, possam se manifestar. Pela ordem, eu acho que os vereadores têm que discutir aí, Marcelão quer falar, e depois a gente vai falar. E o que me estranho, que quando o vereador está na oposição, quando não é nem vereador ainda, está junto com os professores, que tem que ir por greve, pedir aumento. Quando eles estão aqui dentro, nós estamos com o mandato, aí tem que ter responsabilidade, não tem isso, não tem isso. Quando está do lado de lá, oferece tudo. E agora nós estamos, eu quero saber daqueles... São os vereadores que... Ó, Luiz Emanuel, ó, que besteira não. Agora Luiz Emanuel estava na oposição, será que você falou o meu nome? Agora está no colo do professor. Você nem é professor Goethe. Vou puxar o sapato do professor. Você nem é professor Goethe. Você é inimigo de professores, você é inimigo. Eu não queria falar, não. Tem vereador aqui, que quer se vender com o prefeito. Está gravado, você é inimigo. Se você é inimigo, está do lado de lá, ele não deixa eu falar aí, é professor. Aliás, vereador Luiz Emanuel, diz que é professor, nunca vi lhe dando aula e nunca ninguém viu. Diz que o meu aluno é o mais responsável. Quem vê lhe dando aula vai ganhar um quilo de peixe na prática de suar. Eu estou dizendo, ele tem que aprender a ouvir, ele ouviu ali, falou que dava parte porque calado. Eu sou sabido mesmo, eu sou sabido. Você ficou dois anos e meio batendo no prefeito dizendo que os professores não tinham a consciência. Eu sou muito legal a posição da casa para a responsabilidade. Então eu tenho que ter a minha história. Eu tenho que pegar a inflação mesmo. Agora eu tenho que ter a inflação mesmo. Ela está se vendendo, mudou de lado. Você quer falar, vereador? Vereador, eu quero falar. pode falar, é pela ordem, vereador, pela ordem. Eu só queria que o pessoal do magistério vereador Marcelão, você quer falar? Eu vou falar, vereador. Fala! Não, peraí. Eu queria que o pessoal do magistério e os outros servidores pudessem escutar os vereadores. essa questão, vocês que estão aqui na galeria, não tem que suspender a sessão não, vereador. O povo tem que ouvir os vereadores aqui. Tem que ouvir a posição de cada um. Se depois, depois, se o magistério, qualquer outro servidor quiser vir aqui nessa casa e falar, vai ter o direito também. porque é o seguinte, quem suspender a sessão, isso é insetente, tá, gente? Isso é insetente nessa casa. Tá? Quero ouvir vocês, porque eu sou aqui de vocês, e os vereadores aqui me orgulharam e me falam. Eu quero ouvir os vereadores falarem aqui, Já falou? Bota todos os vereadores que eu falaram. Já falou? Não, vereador. Vossa excelência está inscrito. Pera aí. Na hora do dia, vossa excelência está inscrito. Depois da excelência, você vai me dar a sua hora outro dia para falar? Você vai me dar a sua hora do dia para falar, vereador? Eu posso falar? Pois não, vereador. Eu fui procurado aqui pela sindicalista que veio aqui consultar se nós poderíamos propor aos senhores vereadores. Mas primeiro vamos ouvir, não é, para que os professores deixa eu falar? Pode falar? Mas vocês querem fazer o esquema aí para nós não falarmos? Eu não vou falar não, só quero ouvir Marcelão, eu não vou falar não. Para que os professores usem a tribuna aproveitando a mídia, aproveitando a transmissão ao vivo que é feita da sessão, nós vamos disponibilizar tudo para que os professores falem nessa tribuna. Eu consulto aos senhores vereadores, eu consulto aos senhores vereadores, eu não ouvi, vereador, vereador, se nós podemos, na forma do artigo 128, encerrarmos o trabalho para favorecer... vereador, não vamos encerrar o trabalho não, eu não concordo não, eu concordo que qualquer servidor do magistério possa vir aqui agora e falar, antes de encerrar, fala com a gente, já foi, já foi, já foi, já foi durante isso aqui várias vezes, pela ordem, presidente, vereador, vereador, a sua proposta, pela ordem, de jurisprudência, vereador, já foi acontecer isso aqui nessa casa aqui, isso já aconteceu aqui nessa casa, vocês querem dar um voto, já aconteceu o vício, já aconteceu, fala as vezes, pela ordem, presidente, senhor presidente, questão de ordem, não vem com essa não, vereador, ordem, presidente, eu já pedi a ordem, pela ordem, senhor presidente, eu consulto aos seus vereadores, consulto aos vereadores, se alguém de magistério pode falar agora, se eu menos um concordar, não, vereador, presidente, se eu menos um concordar, não pode ser, tem que ser uma unidade, senhor, senhor, você agora está a serviço aí, tudo que é favorável a você, tudo que é favorável a você, se arruma aí, você já quer mudar o coro da securitização, daqui a pouco vai deixar meu falar, senhor presidente, questão de ordem, por favor, senhor presidente, pela ordem, querem tocar 200 quilos de badeiras por uma sardinha, aí vocês querem ter mudado aí, qual é? senhor presidente, questão de ordem, por gentileza, senhores servidores, aquilo que o presidente da casa está propondo, é regimental, nenhum vereador irá embora, nenhum vereador irá sair daqui, nós queremos ouvir, os servidores da casa, agora o vereador que quer tumultuar, pergunta qual é a proposta dele, porque a proposta para os senhores, tem que vir de lá, e a nossa função, como vereadores, é votar, naquilo que é, conveniente, para os senhores, não é criar baderna, aqui, nessa sessão, quem está criando baderna aqui, quem está criando baderna aqui, vereador, não está baderna aqui não, vereador, não está baderna aqui não, vereador, está enganado, está enganado, vereador, para eu concluir, senhor presidente, nós precisamos ouvir, os servidores, nós precisamos ouvir, vereador, com todos os vereadores, aqui na sua casa, o senhor tiver educação, para deixar eu finalizar a minha fala, eu não tenho não, vereador, eu não tenho não, o senhor é mal educado, sou sim, vereador, eu sou sim, qual é a sua proposta para eles, então põe aí, vereador, a proposta tem só aqui agora, a proposta, nós vamos ouvir eles, os servidores, essa é a proposta, agora o senhor diz que vai ouvir eles, é, a presidente ouviu, senhores, a proposta do presidente, a proposta do presidente, é regimental, foi feita assim, em outras ocasiões, de manifestações, que foram recebidas nessa casa, nenhum vereador irá se ausentar, agora a tentativa aqui, é de ganhar tempo, cansar os senhores, e esvaziar isso aqui, a proposta do presidente, é uma proposta legal, legítima, para que possamos então, ouvir os senhores. Senhor presidente, pela ordem, ele falou, eu ouvi, se ele teve problema com o Marcelão, é problema deles, a proposta, eu tenho uma, é dar, é o que sempre todo mundo fez, a reposição da inflação, eu tenho uma, tem que dar, isso é normal, agora nós temos que aqui fazer, fazer, presidente, senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, pela ordem, eu estou falando, ouvi, se um não concordar, não pode haver concordação, eu acho, eu acho vereador, esse negócio de regimento aí, eu já estou de sapato cheio com isso, só é bom quando vocês querem, quando é da minoria, não vai, eu queria se propor então, ouvir, ou menos dois, um que vai falar a favor, e um que vai falar contra, e depois fala eles, vereador. Mas vamos ouvir cinco, não, aqui, quem fala, o que é a favor, e um que vai falar contra, Presidente, pela ordem, só para ajudar as azeitas aqui, Presidente, Presidente, Presidente Dano, Presidente Dano, abre inscrição dos vereadores, Presidente Dano, abre inscrição dos vereadores, se os vereadores quiser falar, já fala, depois abre para a categoria, primeiro os vereadores falam, se quiserem falar, a categoria fala primeiro, deixa a categoria falar primeiro, não pode ser, vamos botar para o meu, para a atenção, para a treinada, é isso aí, vereador, vamos ouvir a categoria, vereador, vereador, vossa excelência, já sofreu muito para mim aqui, a vereadora Neuzinha, que já sofreu muito aqui, quando essa casa estava cheia, até a banda era tomou, isso é da democracia, eu nunca enganei o sindicato, quando eu estava do lado de lá, eu falei, eu nunca enganei o sindicato, e nunca me vendi para enganar ele, a gente sabe disso, e agora eu acho que vocês têm a reposição, o homem tem que mudar para melhor, eu estou mudando para melhor, isso aí, Sr. Presidente, a sugestão, Sr. Presidente, é abrir os vereadores, se inscreve os vereadores que quiserem falar, depois abre para ouvir a categoria, para a gente ouvir eles, a categoria fala primeiro, e eu falo depois, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Marcelão, a forma, até que faz, se é a categoria, a categoria vai falar, então, a categoria, escreve os vereadores, deixa o vereador falar, vereador José Manuel, quando eu interceptei a fala do vereador José Zito, porque não havia um pela ordem, havia um debate do microfone, do pela ordem, para fazer uma coisa que era antirregimental, no magistério, os servidores estão aqui, para falar e para ouvir a Câmara, o que o V. Exª não pode fazer, é atropelar o regimento, pela vaidade de alguns, que querem aparecer, como se tivesse a solução dos problemas, imediatamente, não tem, porque nunca tiveram, então, V. Exª cumpre o regimento, até para mostrar que nós somos uma cana regimentalista, educada, e coloque os professores para falar, suspende o sessor, ele vai ficar aqui ouvindo, quem não quiser, vai embora, eu vou ficar, até o final, para ouvir o magistério e os servidores falarem. Não preciso suspender o sessor, pode ser o que a pessoa, pode ser o que a pessoa, pode ser o que a pessoa, o que a pessoa, eu consigo, eu consigo, segue o regimento, seu presidente, segue o regimento, segue o regimento dessa casa, vereador, segue o regimento, seu presidente, a botação aqui, rapaz, as pessoas querem falar, gente, o microfone está ali, é só falar, eu consulto, eu consulto, vereador Marcelão, vou deixar, vou deixar os professores falarem, vereador Marcelão, vou deixar, eles ganharam mais uma vez, eles ganharam, servidores, 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 eu consulto, aos senhores vereadores, seja ali, servidor, professor, vereador Marcelão, agora, é servidor, vereador Marcelão, é servidor, servidor, atendendo a pedido, o sindicalista dos servidores, eu consulto, aos senhores vereadores, vereadora, se, os vereadores, aceitam que, nós, possamos, interromper os trabalhos, para liberar o microfone, e a tribuna, para os senhores vereadores, o regimento dessa casa, muito bem, vereador, senhores vereadores, que concordam, permaneçam como estão, está aprovado, senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, já que transformou, a sessão em audiência pública, vocês podem entrar, dentro do plenário também, vocês podem sentar, não tiver lugar, pode entrar aqui, dentro do plenário, que é audiência pública, agora, vocês podem, se é o regimento, se é o regimento, vocês podem entrar, dentro da Câmara, que agora, é audiência pública, pode entrar aqui, e eu vou lá, receber vocês, é isso mesmo, vereador, está certo, está certo, vereador, Alô, Alô, Nós nos organizamos, e a gente vai ter 15 minutos, são 5 pessoas, dividido em 3 minutos, cada um, nós já estamos acostumados, com isso, na nossa organização, e eu acho que vai dar, para passar o recado, gostaria, gostaria que as pessoas, se organizassem, para que pudessem, nos escutar, afinal, tão poucos momentos, que nós temos a oportunidade, de estar conversando, com os senhores, e a senhora vereadora, imediatamente, ah, bom, então vamos lá, primeiramente, boa tarde, a todas as pessoas, presentes, meu nome é Rafael, eu sou servidor, público, dessa administração, assim como, todos que estão aqui, cada um, tem seus cargos, alguns, são professores, outros, agentes de saúde, outros, guardas, então nós estamos aqui, como trabalhadores, da prefeitura municipal, de Vitória, desculpa, eu não vou citar, os 50 tipos de servidores, tá, só dei exemplos, primeiramente, eu queria dizer, bem claro aqui, é aproveitando, a presença do Rodrigo, que está na mesa, de negociações, com a gente também, de que ninguém, está iniciando, nenhum debate aqui, nós não estamos, começando um diálogo, o diálogo, com essa casa, nós já vemos, tendo muito tempo, e nessa atual, administração, desde o primeiro dia, que o senhor, Luciano Rezende, assumiu a administração, eu vou, como não meter, meu tempo ali, tá, meninos, para não me exceder, nós viemos fazendo, um debate, sobre, a qualidade, dos serviços, prestados, nesse município, e o que é, que vem acontecendo, vou me remeter, aos últimos 12 meses, depois, do ano passado, senhor presidente, depois de uma greve, de mais de um mês, dos trabalhadores, de educação, nós terminamos, numa mesa de negociação, junto com outros sindicatos, onde nós, tivemos estabelecido, que, no início, deste ano, em janeiro, nós, em setembro do ano passado, quando acabamos a greve, nós tínhamos definido, primeiro, o reajuste, do tique de alimentação, porque 200 reais, é uma vergonha, segundo, o pagamento, imediato, de quem tem, duas cadeiras, nesse município, do tique de alimentação, porque, quem trabalha aqui, e no outro município, ganha, os dois benefícios, e quem, tirou, para trabalhar, só nesse município, na saúde, na educação, e outro serviço, e tem duas cadeiras, só recebe um benefício, e principalmente, e principalmente, a reposição, da inflação, retroativa, a janeiro, de 2015, ponto, sabe por que, senhores vereadores, eu participo, da mesa de negociação, desde 97, da época do Luiz Paulo, e vocês, quem é mais velho aqui, sabe que eu estou falando a verdade, nós, em todos esses momentos, a gente vem debatendo, 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 e sempre tem uma desculpa, para o não pagamento, não estou falando, nem da inflação, senhores, o melhor, eu estou falando, da inflação, quanto mais, o erro justo, esquece, essa categoria, aqui, de servidores, nós tínhamos, isonomia, antigamente, independente, se era da saúde, da guarda, da magistério, conforme a minha graduação, eu ganhava o mesmo salário, mas, isso foi perdido, nós definimos, em setembro do ano passado, que nós teríamos o reajuste retroativo a janeiro, porque a inflação é medida de janeiro a dezembro, e isso não foi feito nesse ano, a inflação do ano passado foi de 6,8, mas, hoje em dia, a inflação, dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, agora, a prefeitura, já nos pede, de inflação, de 2014, desse ano, em torno de 13,5%, senhores, essa é a defasagem, eu estou aqui, estou terminando a minha fala, e essa é a questão, ninguém está aqui, à toa, nós temos família, temos filhos, temos, sabemos, todos vocês sabem, a energia, a água, o tomate, a alimentação, o que, o que, o que, o que saltou, e nós continuamos com o mesmo salário, e o prefeito viajando, e de férias, horas, que é isso, o que nós queremos é, reposição da inflação imediata, e reorganização dos planos de carreira, e imediatamente de todos os servidores, é esse o ponto que a gente vem trazer aqui. o próximo morador, a Valesca. culpa da falta de estatura. Boa tarde, queria agradecer, primeiro, pelo acolhimento dessa casa, do pedido que nós fizemos, porque nós, servidores, somos já silenciados no dia a dia, nos nossos locais de trabalho, por chefias, muitas vezes, truculentas, que agem de assédio moral. Então, nós estamos aqui, pedindo para ser ouvido. Muito obrigado, primeiro, pelo acolhimento. Qual o papel que nós, enquanto servidores, estamos fazendo aqui nessa casa hoje? Nós precisamos conversar, mas precisamos conversar, de uma forma extremamente franca. Não dá para a gente conversar, de forma superficial, em relação ao servidor municipal de Vitória. Não dá para a gente, simplesmente, colocar como justificativa, a nossa crise. A crise está dada? Está dada. Está no cenário nacional, o governo federal, vendo com a roxo, está no governo estadual, com a roxo, e está no municipal também. Isso está sendo uma aplicação vertical. Agora, o que não dá para a gente aceitar, é que sempre quem paga pela crise, é o trabalhador. Nesse caso, é o servidor público de Vitória. Nós não pagaremos pela crise. Primeira afirmação nossa da luta. Em segundo lugar, quero deixar claro aqui para essa casa, a nossa campanha salarial, ela não é por 12%. A nossa campanha salarial, se a gente for realmente, colocar as nossas perdas históricas, e aí, com todo o respeito, a todos os vereadores, não sou de partido político nenhum, mas assim, aí nenhum partido foge disso. Se a gente pegar a linha histórica, de 90 para cá, nós temos a média de perda histórica, de 170% do salário dos servidores dessa municipalidade. Não estou aqui para fazer debate partidário. Eu estou aqui para discutir política de valorização de servidor. Nossa campanha salarial, a gente só coloca uma coisa assim, como crucial, no mínimo, para diálogo e a inflação. E não me adianta falar que vai ser uma inflação de 7,5%, porque no atual cenário, ela já está beirando a dose. E a nossa reivindicação no documento protocolado, por todas as entidades sindicais desse município, foi reajuste, reajuste não, desculpa, repasse inflacionário de 12%. Outro, a questão do ticket alimentação. Nós queremos o ticket alimentação e valor pecuniário, porque nós estamos nos locais de trabalho, nós não temos meia hora, duas horas, três horas, para ficar se deslocando para o estabelecimento que aceita o convênio. Nós queremos ter autonomia sobre o que eu como. Eu quero ter autonomia, se eu quiser ir no supermercado, eu vou fazer minha marmita. Se eu quiser ir comer no PF, ali eu vou fazer. Só não vou falar que se eu quiser ir na Sarandia, eu vou, porque nenhum servidor de Vitória tem salário para isso. Mas nós temos que fazer o que nós queremos fazer com o nosso dinheiro. Outra coisa, a questão da ticket alimentação. Os servidores que têm dois vínculos com esse município, não dá para a gente simplesmente falar é um valor para 30 horas e um valor 40 horas. Concordo que tem que ser proporcional por carga horária, porque se fala tanto da vazão do dinheiro público, mas tem servidor que o contrato público é menor do que 20 horas, semanais, que a pessoa trabalha menos de 4 horas por dia e ganha os mesmos 200 reais de quem ficou 6 horas lá botando. Então, me desculpa, se a proporcionalidade a gente tem que aprender a matemática certa, a matemática é igual para todos. Outra questão que a gente quer colocar em matrícula, isso afeta muitos trabalhadores. O trabalhador que tem duas matrículas nessa municipalidade, ele tem dois descontos para o Instituto de Previdência, ele tem dois descontos para tudo. Ele só não tem direito. É essa a realidade do nosso cenário social. A realidade que está dada é o trabalhador sempre aceitado dos seus direitos em detrimento de muitos contratos de empreiteiras, contratos de apoiadores de campanha. Não estou falando aqui de uma ou duas pessoas. Eu estou falando que essa é a realidade nossa do cenário político atual. Então, estamos aqui solicitando essa casa que avalie e discuto com a municipalidade o que vai ser feito, porque nós não conseguimos garantir um serviço público de qualidade se o nosso trabalhador estiver adoecido, desvalorizado e coagido como vem acontecendo. Muito obrigada. Estamos aqui só para registrar nossa frase, nosso lema do ato de hoje. Se não tiver aumento, vai ter acampamento. E isso já aconteceu no município de Vitória por uma categoria. Só que agora não vai ser uma categoria. Serão todos os servidores de Vitória acampados nesse município. Aguinaldo. Aguinaldo, você pode se dirigir ao pessoal aqui e à televisão também, ao público que está na internet. Boa tarde, servidores do município de Vitória, servidores e servidoras. Boa tarde, à Câmara Municipal de Vereadores. Boa tarde a quem nos assiste hoje. E nossos agradecimentos a essa casa por nos receber. Aguinaldo, tem um apoiador embaixo? Onde está? É melhor aí. Isso aí. Facilita, né? Isso é seu também. Isso é do clube. Obrigado. Pessoal, eu quero complementar uma coisa na fala da Valesca que é importante para a gente com relação a essa pauta do TIC Alimentação. Essa casa recebeu aqui para aprovar o projeto encaminhado pelo executivo que fala do TIC Alimentação. Só que esta casa, ao aprovar esse TIC, esse TIC, ela começa uma irregularidade. porque ela aprova o TIC para servidores com 25 horas um valor e acima de 30 com outro valor. Só que existem servidores que têm 50 horas que não são um servidor, são dois servidores. E a Valesca complementa isso dizendo assim, todos nós somos surpreendidos, do magistério, e aqui eu não falo como magistério, falo como servidor desse município, mas o magistério particularmente, acredito que os demais servidores, foram surpreendidos, principalmente quem tem duas matrículas nessa casa, com o desconto do imposto sindical duas vezes, uma em cada matrícula nossa. olha, para o desconto, para aquilo que tira da gente, nós somos dois. Agora, para o ganho do TIC alimentação, nós somos um só de 50 horas. Isso é compraditório, vereadores. E isso é o papel de vocês fiscalizar. Essa casa, vou fazer um reconhecimento, o TIC alimentação foi um ganho que é reivindicado há mais de 10 anos por essa categoria. Reconhecemos isso. Mas reconhecemos também que sobre esse ganho, esse ganho tem que ser praticado com justiça. A justiça que nos permite comer, beber, fazer isso com dignidade. Os servidores desta casa, desta casa, percebem no valor do TIC, 600 reais mês. Podendo aumentar esse valor, porque a casa tem fôlego para isso. Nós recebemos, é três vezes menos do que isso. Então, por favor, pensem, porque nós também comemos da mesma forma que as demais pessoas. Pensem isso com carinho. Eu estou inscrito para uma pauta muito específica, que é um apelo que a gente também faz a essa casa. É essa pauta sim do magistério. dia 24 de junho é a data limite para a aprovação do Plano Nacional de Educação. Não, data limite do nacional. Data limite tem que ser aprovado e encaminhado até dia 24 de junho. A sociedade deste município se debruçou ao longo do ano passado para discutir esse plano, aprovou, debatou, aprovou, encaminhou para o Executivo. Este projeto se encontra lá. Se encontra lá até agora. Não veio para cá. E a gente precisa se movimentar. Tem coisas muito sérias ali que diz respeito às pessoas que votam nas autoridades que estão aqui presentes. Nós, educadores, fizemos uma série de reivindicações pensando na qualidade da educação deste município e vocês, vereadores, têm comprometimento com isso direto. Direto. Alguns, inclusive, por serem esposos de professores, alguns até professores aqui presentes. Então, pessoal, muita atenção nisso. Provoquem o Executivo. Tragam este plano para esta Casa. E, desde já, nós pedimos aos vereadores, na pessoa do vereador Luiz Emanuel, presidente da Comissão de Educação, uma audiência pública para que nós possamos debater os pontos que não concordarem com aquilo que nós aprovamos no ano passado. Isso é muito sério de respeito à vida de servidores, de respeito à vida de professores, de respeito à vida de alunos e das comunidades deste município. Inclusive, inclusive, dos alunos portadores de necessidades educativas especiais. Que, se não forem tratados com respeito daquele plano, nós estaremos desconstruindo questões muito sérias que foram acumuladas neste município. Agradeço a colaboração de todos. Verônica. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a essa casa e os senhores vereadores por ter aberto essa oportunidade para esse debate democrático que nós estamos fazendo aqui. Eu assino embaixo todas as falas dos meus colegas que me antecederam, mas eu quero dialogar com os senhores vereadores a questão dos nossos servidores, da nossa valorização, da questão salarial, do nosso reajuste. É inadmissível que o nosso percentual de reajuste, reposição da inflação, seja abaixo do que um quilo de tomate. Hoje, um quilo de tomate está mais caro do que a valorização da nossa força de trabalho. Eu estou aqui para discutir não só isso, porque, de repente, podem se abraçar a esse discurso de salarial, mas estou aqui para defender o serviço público de qualidade, que é o que nós lutamos e fazemos todos os dias, seja nas escolas, semeios e emefes, seja nas unidades de saúde, seja nos CRAS, nos equipamentos públicos, seja com a guarda municipal de Vitória. Nós tivemos, infelizmente, antes de ontem, perto do sindicato, uma mulher, mais uma mulher vítima da violência foi assassinada. Ontem tivemos o desprazer de ouvir que mais uma pessoa foi assassinada na subida da terceira ponte. Nós não temos segurança, nós não temos segurança para exercer a nossa função enquanto servidores. Nós não temos segurança para atender os moradores da nossa cidade, porque os senhores são vereadores, mas nós é que sabemos as dores dos idosos, das mulheres, homens, crianças, que necessitam do serviço público de qualidade. E aí é muito importante a gente combater uma pauta que vem sendo avassaladora com a terceirização que avança para dentro de nós, do serviço público. Nós precisamos combater isso efetivamente. Aí nós lutamos pela manutenção do serviço público de qualidade, pela valorização de cada um que está aqui, cada um de nós. E nós queremos fazer esse debate democrático com vocês, porque é inadmissível que a procuradoria do município ela tenha um jetom aumentado quanto em contrapartida os nossos colegas da saúde tiveram o corte no recebimento do IDV, enquanto nós recebemos um ticket de alimentação nesse valor, enquanto está havendo uma precarização do serviço público nos locais de trabalho, sim, por conta do corte, dos investimentos, os cortes que estão sendo necessários. Então, vereadores, para finalizar, eu quero dizer os senhores o seguinte, primeira coisa que eu muito fraternalmente eu vou pedir aqui, porque aqui eu tenho pessoas, amigos também, pela luta diária. Eu peço a vocês que nos ajudem. O prefeito, ele tem que exercer a habilidade que é nobre numa liderança, que é saber ouvir. Ele tem que saber ouvir. Ele tem que saber nos ouvir. o prefeito de Vitória tem que saber que quem conhece a história dessa cidade somos nós, servidores públicos. E ele não pode manter a postura reativa, ditatorial, autoritária na mesa de negociação que ele teve conosco na última reunião. E é inadmissível na mesa de negociação, que, afinal de contas, depois de dois anos, ele finalmente nos atendeu. eu tenho que dizer isso. Eu tenho que falar porque eu defendo o servidor. E aí, o que acontece? Nós não podemos esperar mais. Mais 30 dias se nós estamos na mesa desde fevereiro. É necessário esse reconhecimento para essa classe que luta. Todos os servidores da educação, do quadro geral, da saúde, da segurança. Porque todos nós aqui lutamos para defender os moradores dessa cidade. Muito obrigada. Daniel. Boa tarde. Eu vou tentar ser breve por duas razões. Primeiro, para que o plenário não se esvazie. Segundo, também tão importante, é que a gente possa ouvir os vereadores. Nami Shek, boa tarde, presidente. O nome, eu devo conhecer, o nome, uns 27 anos, é Nami? desde a minha meninice. Mais um pouquinho? Nami? Vereadores constituintes. Quantos tem aqui? Vereadores constituintes que fizeram a lei orgânica. Só o Nami. Beleza. Em 1990, nós tivemos a constituição do município, a lei orgânica do município sendo discutida e nós temos e nós temos uma singularidade dessa lei orgânica. 35% das verbas do orçamento para a educação. Eleição de diretores de escola, conselho de escola, conselho municipal de educação. Nós podemos dizer que a lei orgânica presenteou a sociedade capixaba ao município de Vitória uma perspectiva de educação muito futurística, priorizando o recurso para a educação, pensando uma relação democrática da escola com a comunidade local e, sobretudo, uma participação ativa da comunidade local no interior da escola, com a constituição dos conselhos, Conselho Municipal de Educação, NAMI. Não passado 12 anos, essa mesma casa ela vem, rasga a lei orgânica e reduz as verbas para a educação. Naquele bolo pega o plano de carreira do magistério e também o rasga, porque ele faz um reajuste diferenciado, gerando uma distorção enorme entre os funcionários antigos e recentes. Mas tem uma singularidade da lei orgânica que diz que qualquer tratamento, qualquer atitude do município no que diz respeito ao servidor, precisa da escuta com o servidor. E nós temos observado algumas medidas recentes que diz respeito a essa premissa na lei orgânica. A questão das berçaristas, recentemente, a questão das férias dos professores que foi aviltado. O que eu estou querendo chamar atenção, Nami, é que você, vereador constituinte, que assinou a lei orgânica desse município e que deve ser percorrido, seguido pelo conjunto dos vereadores, é que nós percebemos que ao longo desses últimos 25 anos, a Câmara, a Câmara, ela se posicionou descostas para os servidores e para a valorização profissional. o problema que assiste hoje a cidade ou essa manifestação aqui, não é um problema só da Prefeitura. E a Câmara não pode ter uma postura de co-gestora do arrocho salarial, não pode ter uma postura de assinar embaixo que diante dessa crise, quem paga a crise são os trabalhadores com arrocho salarial. Não precisa de inventar crise, com arrocho salarial nós já vivemos a crise, não tem que inventar crise, o arrocho salarial aos trabalhadores já é a materialidade da crise. Eu acho que a Câmara ela está pequena em relação ao tamanho do problema e ela pode mais, ela pode crescer, ela pode participar da solução. Se não tiver outra alternativa, nós vamos virar a cidade de cabeça para baixo. Se não tiver alternativa, o que foi o ano passado uma greve específica da educação, pode ser que essa greve ela se estenda para outros servidores, porque hoje nós tivemos uma marcha linda, hoje nós tivemos uma atitude linda, que são os servidores entenderem que se sofremos juntos, por que não lutamos juntos? E a resposta que nós demos foi lutamos juntos, por que sofremos juntos? e eu conversando com uma ou outra servidora da saúde, as meninas na boa ingenuidade, na gostosa genuidade, por que que nós não fazemos uma manifestação regional? Senhores vereadores, nós vamos passar por cada rua nessa cidade, nós vamos passar por cada poço de saúde nessa cidade, nós vamos passar por cada escola nessa cidade, denunciando o descaso com a escola pública, o descaso com a saúde pública, o descaso com o servidor público, e aí todos vocês estão juntos nesse processo, nós queremos que vocês participem da solução, nós queremos que vocês tenham uma atitude em relação a essa situação, e não me venham com essa história de base aliada oposição, ou independentes, aquilo, não, nós temos que resolver, tá, e infelizmente não somos nós que trazemos o problema, é o problema que nos traz aqui, é o problema que nos traz até aqui. É a Leila. Alô, alô, Olá. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de colocar aqui um repúdio, eu agradeço a abertura da casa, apesar de que a gente nem deveria agradecer porque a casa é nossa, né, mas mesmo assim a gente agradece, mas eu queria colocar aqui pessoalmente um repúdio porque todas as vezes que nós estamos aqui sempre tem um vereador que está no celular 24 horas, Davi Ismael. Deixa eu falar, desde que nós chegamos, deixa eu falar gente, desde que nós chegamos aqui, ele saiu do celular, era 5 e 25 quando ele desligou. A minha mãe, a minha mãe me ligou e eu mandei uma mensagem para ela, não posso falar agora. O que mais de importante você tem para resolver a não ser ouvir as pessoas que te elegeram? Você não merece estar sentado aí. Para concluir, pessoalmente, eu gostaria de trazer aqui algumas indagações porque assim, eu durante, estou findando um mandato como representante sindical e nesses três anos, o que que me aconteceu? Eu adquiri ansiedade generalizada e crise do pânico. Eu pago 400 reais, porque eu não tenho plano de saúde, nem tenho como pagar, eu pago 400 reais para o psiquiatra a cada dois meses, porque minha consultão é um mês sim, um mês não, e 230 reais de medicamento. Eu recebo líquido em média 800 reais. Cada vereador aqui recebe em média 14 mil reais. Segundo fonte da internet. Filha, deixa eu te falar, nós recebemos 8 mil reais brutos. O desconto vai para cinco e pouco. e é o excelente salário. Não é 14, não, mas é o excelente salário, ninguém está, não é o excelente não. Está no meu tempo, está no meu tempo. Então, desculpa, eu consultei, eu consultei o portal terra, então, eu consultei o portal terra, me desculpem, é da serra, né? Ah, tá, então me desculpem, mas mesmo assim, agora vocês me perguntem, como que eu como? Com a diferença que sobra? tipo assim, o ticket alimentação de 200 reais que eu enquanto sindical não recebo, né? Então assim, eu acho que os senhores deveriam ficar muito atentos, tipo assim, eu penso que o salário de vocês deveriam passar pela população, porque somos nós que pagamos vocês, cada um, e não os nossos salários passarem pela mão de vocês. Oi? Mas assim, eu estou colocando aqui, posso estar equivocado em alguns pontos, assim, devido ao meu leigo, atualmente eu caí, andando pelas vias de vitória, que são de excelente qualidade, tropecei e caí, e adquiri uma fratura no final da coluna. O médico de trabalho disse simplesmente que eu posso trabalhar, quando o ortopedista disse que eu tenho que ficar ou deitada de bruxos ou então de lado, que eu não posso ficar nem sentada, nem deitada de barriga para cima. Como que eu trabalho, se o médico da medicina do trabalho disse que eu estou apta? Então, essa realidade não é só minha, é de todo mundo aqui. Seu presidente, eu quero me escrever, seu presidente. É o resto agora, a lista que trouxeram aqui no FEM. o que eu pedi? Já encerrou. Seu presidente, eram cinco pessoas. Já encerrou. É por isso que eu falei, servidores, que aconteceu aí. Mas a moça pediu, a moça chegou aqui, estão todos saindo. É isso que queriam fazer com vocês. Não, nós não queríamos nada, ela solicitou e ele solicitou. Falou. Eram cinco inscritos. Eram cinco inscritos. Quando falou que podiam entrar as pessoas que eles entraram, eles vieram e deram o nome. Por favor. Ele é o sindicato, meuzinho. Encerrou. Agora a gente quer falar. Encerrou e é o último a falar. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Washington, professor da Rede Municipal do Ensino de Vitória, coordenação municipal, mesa de negociação salarial. Manifesto à população. Queria saudar alguns vereadores que, de alguma forma, a gente se aproximou nesse percurso dessa caminhada. Vereador Gandini, vereador Luiz Emanuel, secretário de governo Rodrigo, Zezito Maia, Leuzinha e o vereador que está presidindo essa mesa. Nós fizemos nessa manhã, nesses últimos dias, uma carta à população. Os servidores públicos municipais de Vitória vêm a público demonstrar toda a sua indignação contra o sucateamento e precarização dos serviços públicos pela Prefeitura Municipal de Vitória, bem como a absoluta desvalorização dos servidores responsáveis diretos por ouvir e atender as necessidades de uma sociedade que clama por mais saúde, educação, segurança, serviços, contraditoriamente ao discurso da mudança pregado amplamente pela gestão Luciano Rezende durante a campanha eleitoral. Vitória vive período de retrocesso com cortes significativos em serviços e investimentos que atinge toda a população dependente do atendimento às suas necessidades. Nesse sentido, os servidores públicos municipais manifestam-se por melhores condições de trabalho e oferta de serviços à população para que seja potencializada a qualidade no atendimento aos munícipes. Por transparência na gestão financeira do município de Vitória e Espírito Santo. pela recomposição dos índices de reajuste salariais mínimos de 12%. Pelo reajuste dos valores do TIC alimentação e pelo pagamento do auxílio alimentação para cada vínculo estabelecido com o município e proporcional à contratação das horas de trabalho. Assinam o presente manifesto as entidades sindicais Sindes Saúde Sindes Mouve Sindes Momes Sindes Sindes Enfermeiros Sindes 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 Mouve e Coordenação Municipal de Vitória. Para concluir o prefeito no dia 30 de abril nos recebeu depois de um ato bonito como foi o de hoje recebeu a inter sindical porque nós estivemos lá e nós fomos recebidos pelas secretarias do Luciano Rezende no dia 30 de abril no dia 7 de março houve uma recomposição desse grupo e fomos novamente falar com o prefeito no dia 22 de março pela manhã voltamos lá e o quadro era o mesmo zero de reajuste para os servidores sensibilizado pela presença das inter sindical na prefeitura o prefeito Luciano nos chama de forma extraordinária na parte da tarde do dia 22 no dia 22 o prefeito recebeu numa condição de que ele enquanto prefeito estava fazendo um favor para a inter sindical o meu recado vai também para a inter sindical a inter sindical vai se organizar a inter sindical vai prediar o que é comum para a pauta porque nós entendemos que é possível dentro do limite do limite potencial se há uma resposta política haverá uma resposta política pedimos a essa mesa essa casa que haja um plano de recomposição das perdas salariais dos servidores e do magistério pedimos retroativo a janeiro conforme o piso salarial nacional o Fundeb pedimos uma atenção para o plano estadual e o plano municipal que hoje está sendo dialogado o nosso limite é dia 22 de junho que é o prazo que o prefeito nos deu estamos caminhando desde 2006 com o desmantelamento do plano de carreira do magistério e também uma consideração importante que a gente pode fazer aqui é buscar que não faz sentido uma uma câmara que não que não atenta as possibilidades dentro dos recursos da prefeitura atender a valorização dos servidores esse é um desabafo eu pedi a inscrição sim eu acho que todos nós aqui mereceríamos estar aqui falando porque são peculiaridades que muitas das vezes não nos atinge a todos eu agradeço uma boa tarde Valosca e Daniel na verdade nós estamos vindo aqui no microfone para finalizar essa atividade da nossa parte porque agora nós queremos ouvir essa casa nós queremos ouvir a proposição dessa casa porque nós também não podemos simplesmente como Daniel muito bem colocou na fala dele essa casa tem uma responsabilidade maior em relação ao que é aprovado o que é discutido neste município porque o prefeito sozinho ele pode encaminhar a base aliada vota ou não ao contrário votam ou não mas nós não estamos aqui para fazer debate político partidário não estamos para fazer debate de candidato A candidato B nosso foco nosso objetivo é o servidor municipal de Vitória com qualidade no serviço prestado com salário desqualificado e com condições no seu dia a dia porque não se fala em serviço público de qualidade se nós não estivermos valorizados não se fala de chefias quando nós reproduzimos a ação no dia a dia então primeiro eu queria pedir uma salva de palmas para nós servidores que cumprimos o nosso papel no dia de hoje porque nós pela manhã fizemos uma linda passeata agora de tarde os que estão aqui são os guerreiros bravos porque muitos já estão na segunda jornada de trabalho do dia ou trabalhou integralmente e aí ao invés de estar lá indo para casa ou para o terceiro turno de trabalho está aqui lutando por seus direitos lutando por um país melhor porque quem cria esse país somos nós no dia a dia Obrigada Presidente Vereadora Neuzinha Pois não Pela ordem Eu queria sugerir até como é o formato como é o formato natural e normal das audiências públicas os trabalhadores servidores foram lá e falaram eu acho que seria importante conveniente convidá-los para sentar a mesa os que falaram para que a gente possa fazer perguntas porque muitas coisas foram colocadas ali que eu tenho dúvidas eu gostaria de perguntar eu acho que outros vereadores também gostaria de perguntar e depois que a gente fizesse as perguntas aí quem quisesse falar poderia vir aqui falar também mas acrescentar mais coisas até para a gente fazer um debate para não ficar eles falando a gente falando vamos conversar vamos perguntar por exemplo Daniel Daniel falou que essa casa sempre ficou de costas para o movimento eu quero saber por que que essa casa sempre ficou de costas essa é a primeira pergunta eu gostaria de saber o que a gente poderia fazer para poder ajudá-los nessa negociação peraí peraí foi um atropelo o vereador Marcelão estava escrito só um minutinho Marcelão só um minutinho pela ordem o vereador Marcelão tinha solicitado a fala a sessão está sendo transmitida ao vivo porque não foi interrompida a sessão não é isso? ela foi interrompida mas não foi encerrada para ser transformada pelo regimento em audiência pública porém o plenário é soberano nós precisamos corrigir então e fazer uma nova proposta porque o que foi feito pelo vereador da Micheck foi interrupção da sessão para que os servidores se manifestassem no meio de 5 nós ouvimos os servidores agora era para suspender e voltar a sessão e os vereadores falarem da tribuna exatamente em nenhum momento eu entendi que não tem uma audiência pública aqui eu não entendi isso mas eu estou entendendo que a proposta do vereador Marcelão seria como audiência pública servidor de serjão desculpa então a gente gostaria só fazendo uma fala seguinte houve os representantes que vieram aqui fizeram uma solicitação não sei se é esse o pleito cadê eles estão? tá o Daniel teve o Rafael tá bom gente tá bom deixa de jeito que tá se não me cair pela ordem pela ordem pela ordem ok pela ordem pela ordem só um minutinho pela ordem senhora presidente eu quero dizer a vossa excelência que após a fala do vereador Marcelão eu vou ter que me retirar em função de uma reunião que tá agendada na Secretaria de Desenvolvimento da cidade pra discutir trânsito na região da Grande Goiabeiras mas quero dizer aos funcionários que é inadmissível não aceitar tem que ter a reposição salarial porque não é ganho real e quero dizer a categoria que eu estou junto com vocês na briga pela reposição salarial pode contar com esse vereador ok boa tarde a todos é Valesca Valesca houve uma solicitação do vereador Serjão gostaria de passar pro plenário porque a sessão não foi transferida pra ser audiência pública ela foi interrompida mantendo as transmissões ao vivo pra ouvir foi colocada uma proposta pro vereador onde vocês que fizeram as falas iriam estar compondo a mesa e transformar em audiência pública já ouviu vereador deixa no jeito que tá aí eu tenho que abrir tem que encerrar essa sessão e transformar não vereador deixa no jeito que tá cadê o presidente? a plenária concorda? deixa no jeito que tá ok então vai Marcelão já tem a primeira eu queria dar assim começar a minha fala da boa tarde em nome da Jussara em nome da Jussara as outras mulheres que estão aqui presentes em nome do do Aguinaldo também a todos os presentes primeiro eu queria sim Aguinaldo é para harmonizar a sua luta lá na sua escola do qual esse vereador junto com você até hoje Aguinaldo até hoje servidores não tive um retorno porque eu e Aguinaldo fomos barrado fomos barrado na visita a escola eu falei aqui nessa casa o Rodrigo ficou de trazer a resposta para mim até hoje e não trouxe o porquê o vereador e o diretor da escola juntos fomos fazer uma visita à escola e fomos barrado mas eu queria dizer em vocês servidores em especial os professores eu vou lutar junto com vocês pela reposição salarial a inflação é isso ninguém quer mais nada acima disso e outra coisa Jussara Aguinaldo Rafael Daniel que vocês Daniel guarde bem que eu vou falar aqui agora fique atento isso eu passei aqui nessa casa um debate ferrenho e fui voto vencido sobre o plano municipal de cultura do qual as pessoas da cultura ficaram três anos elaborando o plano e chegou nessa casa todo modificado pelo prefeito e foi aprovado e assim pode acontecer com o plano municipal de cultura guarde bem essa minha fala aqui hoje né porque foi assim com o 14 salário que até hoje não foi pago né foi assim com outras coisas na educação né e aí guarde bem isso eu não vou me estender muito não até porque a minha proposta no início é isso gente eu estou sendo veeador pela primeira vez e estou aprendendo aqui já como funciona essa casa uma vergonha eu costumo dizer que isso aqui é um circo né tem veeador que não gosta da minha fala que eu falo isso aqui não mas pra mim é um circo né porque essa casa estava lotada os servidores foram embora porque poderiam aqui no início logo falar três pessoas se encerrava e os vereadores falavam né e aí tá aí ó de cem pessoas que tinha tem vinte né tem vinte tem trinta né não sei que o vereador Luiz Emanuel tá aqui esmungando aqui embaixo poderia falar direto poderiam falar direto pra mim vereador né eu falo pode falar vereador eu disse que vossa excelência não deve querer fazer das coisas que estão acontecendo aqui um circo não é verdade os vereadores estão cansados o professor Rafael acabou de dizer agora estão desde cedo nas ruas só isso servidores estão trabalhando estão cansados tá mas eu continuo dizendo isso aqui é um circo vereador pra mim é um circo se a sociedade soubesse como funciona isso aqui não teria nem isso aqui então gostaria de ouvir os outros vereadores também vocês não devem ser candidato a reeleição né vereador Marcelão vai voltar pra cá pra que né não vai gostar disso aqui não vou ser candidato sim vereador sabe por que pra denunciar o que acontece aqui dentro quando eu estou fazendo meu mandato o vereador Serjão fez algum questionamento Daniel quiser estar respondendo né vereador Serjão fez o questionamento eu gostaria de ouvir Daniel primeiro por que que o senhor afirmou que essa casa sempre teve de costas para o movimento de vocês e como é que a gente poderia ajudá-los a caminhar esse movimento Daniel antes de desculpa interromper né vereador Serjão eu queria ter feito uma proposta ao Daniel Jussara aos demais pessoas do sindicato que eu posso estar aí com vocês no dia que for a gente esperar o prefeito Luciano viajando Luciano lá no aeroporto no dia que ele chegar tá aí minha proposta oi 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 já coloca uma situação que expressa essa dificuldade da Câmara em relação a um comportamento autônomo, acaba ficando serviçal do Palácio. Ele fala de uma situação, de um plano que foi amplamente discutido por um setor da sociedade, e que ao trazer o plano para a administração, esse mesmo plano sofre alterações, e aqui a Câmara homologa essas alterações. Eu poderia citar uma situação de reformas de construção de prédios em escolas da Prefeitura de Vitória. O Marcelão estava falando de uma escola que não conseguiu entrar, porque ia visitar, então eu não entendi essa história. Mas nós temos uma situação que hoje a ampliação de vagas não tem acompanhado com o ritmo decente de construção dos prédios. E isso está coadunado com a redução de verbas da educação, homologada por esta casa, e por uma ausência de cobrança real com essa situação de reforma e construção de prédios. Eu poderia citar aqui inúmeros prédios municipais, escolas, que do que foi previsto em termos de tempo, eles levaram o dobro para ser terminado. Vamos pegar o caso de uma escola Álvaro de Castro Matos, que é a recém-inaugurada. O Álvaro de Castro Matos, ela tinha uma previsão de ser construída em um ano e meio ou dois. Se vocês forem pegar, isso virou quatro anos. Então, essa situação de obras e construção, reforma de escolas, ao meu ver, atesta um pouco essa dificuldade de cobrança e de exigência por conta dos tempos. No que diz respeito à valorização profissional, questão remuneratória, nós temos comum com todos os servidores, com todos os servidores, uma política de arrocho salarial que nós vivemos nos anos 90, uma política de abono que nós vivemos nos anos 90, que a Câmara, aos nossos olhos, ela foi conivente com a política do Palácio. Mais recentemente, nós tivemos alteração no plano de carreira com a conivência da Câmara Municipal. Nós tivemos a perda de direito no plano de carreira em 2006, na educação, com a conivência da Câmara. Nós não conseguimos remover a Câmara de uma relação submissa a tudo aquilo que o município apresenta. É como se a Câmara tivesse aqui uma espécie de, o dobro de vereadores da PMV, ou, desculpa, do prefeito. Se aqui tem 15 vereadores, tem uma situação até, eu e o Zezidro, que nós tivemos que amarrar os bigodes, Zezidro, isso é mais bigode do que eu, mas nós tivemos que amarrar um bigode porque nós lutávamos aqui, nós quase em luta corporal. Já tivemos um problema sério com a Neuzinha, por conta da redução de verbas, que é uma memória triste, confesso, não é uma memória da civilização, de relações civilizatórias, mas o grau de conivência que esta casa tinha com a doutrina do palácio. Ah, bom, tinha, legal. É, aí o professor Emanuel, vou lembrar a condição de professor, que eu conheci o Luiz Emanuel como professor, e eu ainda garoto, né, nem tinha cabelo branco, nós queremos remover a Câmara dessa situação. Não temos ilusões, não temos ilusões porque a política, eu quero conversar do ponto de vista da ciência política, a política aqui dessa casa, ela é derrotada quando inicia o mandato e as pessoas estão preocupadas com a sua reeleição, ou as pessoas estão preocupadas em ser base, base do governo, base de sustentação do governo, ou não. Então, eu acho que isso é pequeno para a política, é pequeno para essa função, para esse poder. Se o poder, se o poder legislativo, ele inicia o seu processo por aí, ele começa muito mal. Ao meu ver, ele começa na degeneração, tá? Eu poderia citar, recentemente, essa situação da férias dos professores. Os professores, nós temos recesso e tal. A Câmara aprovou, a Câmara aprovou uma lei alterando uma situação sem ter conversado com os professores, porque alguém enviou, já enviando com alterações da Procuradoria, e a Câmara não teve o cuidado de... Calma aí, vocês estão enviando ele? Tem um problema. Professores, pá, pá, vamos ouvir, vamos conversar. É isso mesmo? Mas isso foi imediatamente corrigido. Tem acordo? Tem discordo? E acabou que em dezembro vocês aprovaram uma lei sem essa escuta, sem esse cuidado. Mas isso foi imediatamente corrigido, esse fato. Foi corrigido por uma grita nossa e por uma intervenção nossa. Mas só para concluir, nós entendemos que esse poder, o poder legislativo municipal, ele não tem o poder de ordenar despesa, mas ele deve ter uma condição de estranhamento, de suspeita, de cuidado com coisas que tratam ao servidor, a vida do servidor. Porque eu quero só concluir o seguinte, eu saí da mesa de negociação de sexta-feira à tarde com o prefeito Luciano, tentando definir algumas premissas daquela mesa. Aquela mesa não corrobora com o aumento de impostos. Então, a solução para os servidores não pode ser mais desgraça para a cidade. Então, nós corroboramos com isso. Nós entendemos na mesa que o serviço público de qualidade, o serviço público da cidade não pode ser depreciado. E ele concordou. E eu dizia que o arrocho salarial do servidor deprecia a qualidade do serviço público prestado. Então, se eu quero garantir a manutenção desse serviço público de qualidade, eu não posso aceitar que o seu servidor seja tratado com esse nível de preocupação com o arrocho salarial, não podendo pagar as contas, não podendo honrar seus compromissos, ou então tendo que limitar-se a uma condição que eu acho que não é razoável. Daniel, eu agradeço a sua resposta e gostaria de esclarecer apenas um ponto bem rapidamente, senhora presidente. É que essa casa, ela tem acompanhado a par e passo a questão financeira que está passando na prefeitura. Inclusive, anteontem, nós recebemos aqui o secretário da Fazenda, que veio nos fazer um panorama da situação. E no ano passado, nós aprovamos duas ferramentas importantíssimas para a prefeitura manter a sua saúde financeira, uma vez que as perdas com o Fundap e com os royalties já eram previstas. Então, nós autorizamos aqui o refis e a possibilidade de protesto de dívidas ativas da prefeitura, o que fez com que a prefeitura, conforme mostrou o secretário, tivesse suas contas de 2014 equilibradas, inclusive com superávit de 32 milhões. Esse ano, como o dever de casa não foi feito adequadamente, a prefeitura vive um momento de 37 milhões até abril de déficit. Se você levar com a sensação que sobraram 32 milhões do ano passado, está no zero a zero. Então, eu queria falar para vocês que nós estamos vigilantes e vocês, como lideranças políticas, devem saber muito bem aqui quem é base do prefeito e quem não é. Hoje eu tive a conversa com os representantes da Guarda Municipal, que estão reclamando de um plano de cargos e salários, que está prometido há anos e anos e anos e eles são constantemente empurrados com a barriga nesse assunto, segundo eles. Então, na hora que vocês forem fazer o movimento de vocês, é importante que vocês ouçam vereadores da base, que é importante, mas que tenham ao lado de vocês vereadores que também não são da base para fazer o contraponto. Senão, vocês vão ficar conversando com o prefeito e o prefeito, porque a base fala para o prefeito ou como o prefeito. Então, eu acho que essa é uma orientação que vocês estão... Não preciso dar para vocês, mas só lembrá-los que é salutar que pessoas das duas lados estejam com vocês para que esse movimento possa ter ponto e contraponto, não só ponto. Estamos aqui para ouvi-los e para ajudar na valorização dessa profissão de vocês, que é extremamente importante para a cidade. Acho que se cortes têm que ser feitos, a situação tem que ser feita, mas não nas áreas essenciais. Existem muitas outras áreas que podem ser feitas. Inclusive, o próprio prefeito fala, fala nos seus discursos, eu ouvi umas duas ou três vezes, que Vitória é a capital que tem mais servidor por habitante do Brasil, são 16 mil servidores. Então, e ontem nós tivemos uma vitória importantíssima, que é a votação do fim da reeleição, que você acabou de falar, e como uma das grandes, não sei por que não, uma das mais mazelas da democracia, porque o dirigente não está preocupado em fazer uma boa gestão, está preocupado em se reeleger. Talvez parte desses 16 mil poderiam não estar aí para poder melhorar a condição de quem está e precisa trabalhar e merece receber por isso. Me permite. Algum vereador mais, professor? O vereador Nelzinha. Sra. Presidente. Vereador Fabrício Gandini e Luiz Paula Mourinho. Fabrício Gandini e Luiz Paula Mourinho. Algum mais vereador vai se inscrever? Obrigada. Todo mundo? Tá. Luiz Emanuel, mais alguém? Queria, primeiro, a boa tarde. Boa noite. Boa noite. Cinco minutinhos. Boa noite a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Vitória, professores, vereadores, primeira vez que eu falo aqui hoje. Alguns apostam que nos momentos difíceis a gente vai se calar, mas se engano. se engana porque a política de verdade não é feita para os covardes. Porque eles se calaram durante oito anos e agora é fácil falar, mas durante os oito anos ficaram caladinhos. com a escola obra de Castro Matos transferida, Daniel, e sem um início de obra. com a escola que o vereador tentou visitar, e era fácil visitar, eu inclusive visitei, porque não tinha obra. Ele não entrou porque estava em obra. Então, eu não vou me calar, nós não temos dois lados aqui, não tem ninguém dois lados aqui. Todos nós queremos, sim, o reajuste do servidor. Tenho certeza que todos os vereadores da base, ou não da base, querem o reajuste para o servidor. Defendi isso nos antes dos oito anos e vou continuar defendendo isso. E aí, nós precisamos fazer um esforço. E descobrindo aonde nós vamos conseguir fazer essa recomposição. E nós temos que fazer isso. Defendo isso dentro do governo. Vamos fazer os cortes onde precisam ser feitos, onde a gente acha que é área não essencial, para que possa dar ao servidor a dignidade. Por quê? Porque a inflação é o mínimo, gente. A conta de água aqui, a conta de energia que, infelizmente, a política nacional fez política antes da eleição e depois aumentou, está matando as pessoas, porque você chega num momento, tem uma inflação, a conta de água não é inflação, é muito mais que inflação de energia. Isso impacta cada um aqui, cada servidor. Eu tenho orgulho, professor Daniel, de falar que desde que, aí a professora falou aqui, nós temos que aumentar, nós temos que decidir o salário dos vereadores. E é verdade. Mas já é assim. Porque quando você escolhe na urna alguém, você está votando para ele te representar ou não. Porque se ele vier aqui e fizer uma palhaçada de aumentar o salário no limite, que é o que a gente vê na maioria das câmaras e na maioria das assembleias do nosso país, é o que acontece? É porque votaram mal. Já é assim. Não teve nenhum aumento aqui depois de 2009. Tem junto com o servidor a reposição no máximo. Por quê? Porque essa câmara tem a responsabilidade. Eu estou vindo aqui para me juntar. Não tem base, oposição, oposição. Porque a situação não muda. Eu sendo base ou sendo oposição. Se situação ou oposição, não. Não muda. O orçamento não tem um para base e um para oposição, não. É o mesmo. Claro, tem o olhar diferenciado e o discurso, muitas vezes demagógico, diferenciado também. Nós queremos dar a inflação. Não tenham dúvida. Nós queremos que o plano municipal de educação que foi discutido durante o ano passado, todinho, que ele venha para cá sem alteração. E nós vamos brigar por isso. Nós vamos brigar por isso. Porque essa é a construção. O PPS não chegou à toa, gente. Não discutiu à toa, não chegou à toa. Nós fizemos diálogo com a população. Temos dificuldade? Temos sim. Muitas vezes não conseguimos avançar o que queremos, mas nós queremos sim dar a inflação. Eu tenho certeza disso. É interesse do prefeito, é interesse da base, de todos os vereadores, da no mínimo da inflação. Mas nós precisamos sentar e achar de onde tirar. Nós estamos tentando discutir aqui, nós estamos tentando discutir aqui a securitização, que é uma das opções para a gente recompor o caixa do município. Eu acho que os servidores têm que vir para cá para entender. esse processo. Nós estamos discutindo para recompor, porque não é fácil, não. Mas nós estamos discutindo aqui. E aí, os servidores podem discutir isso com a gente, entender por que sim ou por que não. Mas tenho certeza, tenho certeza que não tem situação em oposição. Nós queremos dar sim. Queremos sim dar a recomposição. A servidora, por favor. O salário inicial de Vitória é menor, realmente. O salário inicial de Vitória é menor, realmente. concordo, 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 servidor. Nós precisamos recomponir. E eu sou contra, porque tem soluções simples. O sindicato está aqui. Tem soluções simples. Nós já vimos isso acontecer. Ah, vamos criar um imposto novo. É o que faz lá em Brasília. É o que faz... Na legislatura passada foi feito isso. Vamos criar um imposto novo. Ou, o que eu acabei de ouvir aqui agora, que eu acho um absurdo... Concluiu, vereador? Já concluído? Vamos cortar servidor. Entendi. Isso é plano. Claro, cortamos já 200 e vamos cortar o que for necessário. Já foram cortados 200 carros comissionados. Já foram cortados 200 carros comissionados. É importante que as pessoas acompanhem. É importante que as pessoas acompanhem. Mas, se quiser criar um ponto de divergência, vamos criar. Vamos criar. Vamos achar a solução. Vamos achar. Mas, eu não entendi a fala de certos vereadores querendo que corte os... Qual é a ideia? Quero entender. Porque, às vezes, é uma solução fácil, mas de alto custo político. Por quê? Porque nós não queremos terceirizar. Nós não queremos terceirizar como alguns querem. Às vezes, se tem pessoas que... É muito fácil fazer um discurso fácil. Nós não queremos aumentar o IPTU, como alguns querem. Nós não queremos aumentar o IPTU, como aumentaram 300%, 400%. Então, finalizando a minha fala, tenho certeza, tenho certeza que aqui nós temos, mesmo o centro da base, nós queremos sim. Queremos a recomposição da inflação e vamos lutar por isso. Senhor presidente, senhores vereadores, Daniel, servidores que aqui estão presentes, realmente a gente quer parabenizá-los por essa luta, é uma luta justa e a administração também, ela tem que ter a responsabilidade de estar discutindo, encontrar um caminho que possa ser o ponto ideal para todos. Mas aqui, Daniel, eu queria fazer um comentário. Você que fez a alusão ao vereador Leuzinho e ao vereador Zé Zito, quando da redução da verba da educação de 35 para 25. Na época, eu fazia parte dessa casa. O senhor falou que todos dão as costas para os servidores. Eu fui um dos vereadores que votei contra a redução. Inclusive, tinha o vereador Alexandre Passo, o vereador Elioza e outro vereador que votou contra a redução, não me lembro. E a gente tinha expectativa, quando o PT naquela época bateu pesado, foi contrário, a gente tinha expectativa com a devida da administração, João Cosa, vamos voltar aos 35%. E aí, o que acontece? Não levaram à frente, porque não poderiam aumentar para os 36% que sempre foram defendidos. Nós temos que começar também a ser coerentes nas nossas discussões. Não vir aqui, quando está a casa cheia, começar a jogar para a plateia, dizer que aqui é circo, porque circo para mim tem palhaço. Eu não me considero um palhaço. Eu me perdoe, vereador Marcelão. Eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas, os vereadores todos aqui, porque a gente está aqui para fazer um trabalho, buscando sempre melhor qualidade de vida para o servidor, melhor qualidade de vida para a população de Vitória como um todo. Então, aquilo que for bom para o servidor, aquilo que for bom para a cidade de Vitória, nós estaremos presentes aí. É aquilo que a gente pensa e com certeza que todos querem. Vereador, eu que fico gravado aqui hoje a sua fala. Eu quero ver o voto de Vossa Excelência, convive o plano municipal de cultura de educação. Guarde bem o nome desse vereador, Daniel. Eu quero ver o voto dele aqui. Vereador Marcelão. Vereador Marcelão, quem costuma pregar uma coisa e fazer outra é o PT. Na época que nós estivemos aqui, bateu contra a redução dos 35% e depois ficaram oito anos e não voltaram para a história desse vereador. Assim como eu sou vereador, eu sou vereador agora. Antes de ganhar isso, eu prometi um monte de coisa. Eu sou vereador agora. Comparam os meus votos com os votos de Vossa Excelência, Vossa Excelência. Comparam meus votos com os votos de Vossa Excelência aqui. Vossa Excelência está aqui como vereador. Eu diria a fala do vereador, por gentileza, vereador Marcelão. Vereador Luiz Emanuel, por tempo de cinco minutos. Eu já poderia ter aberto até mão de falar, porque já tinha feito a minha fala no início da sessão, quando eu ainda estava na sessão ordinária e os servidores chegaram à Câmara. Mas eu vou voltar essa tribuna, porque não quero deixar dúvidas sobre algumas coisas. Primeiro, essa discussão de base e oposição aqui dentro é um negócio tão equivocado, tão absurdo. Quem é a base e a oposição? É quem fica batendo a porta do prefeito para pedir cargo comissionado? Porque se for isso, eu não sou uma coisa nem outra. Eu nunca bati na porta do prefeito para ficar pedindo cargo. Eu cheguei a essa casa com a responsabilidade de um é esse vereador público que sou. Ele, um dessa luta que está aqui hoje, sentado, sabe, empincheirado aqui pedindo reposição salarial. Eu já estive lá, do lado deles ali, e muitas vezes botou no Câmara Municipal de Vereadores encostado na parede. Essa história eu conheço. O papel que eles cumprem, eu já ajudei, de certa forma, a cumprir um dia. E isso eu respeito mais do que qualquer coisa. Agora, ficar tentando construir aqui o discurso de que esses são piores que os anteriores, meu Deus do céu. A pergunta que os servidores estão fazendo aqui é, quem estará ao seu lado, de maneira responsável, para resolver o problema? Que, como o vereador Massão disse aqui, que o final de tudo é reposição das perdas da inflação. Não é verdade. O professor está querendo muito mais do que isso. O vereador precisa se interar melhor da situação do professor. O professor está cansado, é de ser aviutado, de ser violentado na sala de aula, ser tratado da forma mais inadequada possível, porque tratam o professor hoje como se fosse o dono de uma família. O professor não é educador, é educador pai, mãe. O professor é agente de informação. Como são agentes de informação os nossos agentes de trânsito, como são agentes de transformação em todos os servidores desse município, e eu me sensibilizo com o servidor que veio aqui contar, de maneira tão valorosa, tão corajosa e ousada, quanto ganha por mês, quanto ela paga para poder cuidar de saúde, por não ter direito a um plano de saúde. Isso é preciso ser reconhecido. Então a questão é muito grave. Tem gente candidata a prefeito ano que vem, que precisa ficar tentando debulhar as coisas, para tentar encontrar a melhor forma de se posicionar, como se no passado tivesse feito qualquer coisa diferente do que se faz hoje. A política é um bom debate, para quem quiser fazer. Eu topo todos os debates possíveis. Não tem dificuldade nenhuma. Agora, nesse momento, é sentar a mesa de negociação, vereador Devani e servidores, e tirar da prefeitura, como o vereador Fabrício Gandini disse aqui, vamos trabalhar a questão do tipo de alimentação, vamos trabalhar a questão da reposição da inflação de 2014, e vamos ver o que nós podemos avançar mais. Eu visitei 78 unidades de ensino em Vitória, como presidente da Comissão de Educação, Vila Adolizinho, prestei contas aqui, e várias dessas visitas que fiz, tem prédio da Rede Física de Vitória, que não tem a de razer para aluno. Isso não é herança dessa gestão, é herança de um processo de descaso com a educação, que é histórico. É histórico. O que o magistério faz aqui, é cenas de uma novela que não tem fim, não tem um capítulo final. Sabe quanto? Que a Dilma cortou o docemento da educação agora, recentemente? Nove bilhões de reais. É esse o governo que diz que vai cuidar de educação no Brasil. Quem é que eu tenho autoridade para ele falar de educação aqui? O meu partido não tem, o desvosto da Ciência não tem. Compre a início agora, com o CV2. E vou dizer uma coisa para todos vocês. Essa Câmara tem todas as condições de dar a resposta que vocês estão querendo. Tem tradições, sim, senhores. Aqui não tem circo, não é, senhor? Tem debates, os profícios são feitos aqui dentro, responsáveis. Os temas da cidade são debatidos aqui, a audiência pública, a sessão solene, em cima dessa tribuna. Me surpreendo muito com o vereador Marcelão, com um discurso tão vazio, tão opaco como esse. Irresponsável. Nossa Senhora é irresponsável. Não tem o direito de falar assim com seus colegas vereadores. Até porque a V. Exª, na maioria das vezes, tenta atropelar o regimento. Não respeita os vereadores dessa casa. Fala na hora inadequada. Então, por favor, nós estamos na frente de professores. Os servidores da IPK, para ouvir de uma Câmara educada, soluções responsáveis por problema imediato. O problema agora é sentar no meio de negociação com a Prefeitura e buscar a solução para o problema. Qual é? Reposição da inflação. Vitória pagou, nos últimos dois anos, aquilo que os outros municípios da Grande Vitória não pagaram. O pão de carreira de Vitória precisa de adequações do magistério. Não é melhor, por exemplo, que o da Serra. Por isso que o salário inicial de Vitória é menor do que o da Serra, menor do que o de Aracruz, menor do que o de Oxeeta, menor do que o do Estado. Eu conheço a história. O pão de carreira do magistério na Serra, quer levar para aprovação em um governo que botava pistola em cima da mesa para conversar com o magistério. Concluiu, vereador? Pois é, mas a história do Eduardo Vandiria precisa ser reconhecida. E não desvalorizar aqui as pessoas que chegam para fazer um debate já trazendo no seu âmago uma história construída ao longo de uma vida, de trejeitos, de situações que vão se modelando e parece que o filme continua sempre o mesmo. Eu não tenho solução imediata para nada, Daniel. Por isso que eu fiz questão de falar aqui. Os problemas são conhecidos, eu vou terminar, vereador. Os problemas são conhecidos, são reais, não são, e não estão disponíveis, isso não são. E eu vou me juntar a todos vocês, sem demagogia nenhuma. Vou para a mesa e quando eu achar que tem uma situação limite, eu vou dizer, olha, para mim a partir de agora é limite. Pode contar comigo. Vereador Davi Ismael, para a gente manter, vereador Davi, por gentileza, para a gente manter a democracia do debate, pedir a V. Exª que guardasse só um pouquinho, para que a Valesca, representante legal do funcionário público, possa fazer uma breve manifestação, por favor. Não, sabe por que eu pedi, peço-se encarecidamente desculpa, mas eu estou pedindo porque eu não sei, eu acho que eu, enquanto servidora, estou invisível aqui. Infelizmente, as falas que eu estou ouvindo estão sendo todas direcionadas a um único cargo. O problema no município de Vitória não está atingindo só o magistério. Então, eu estou ficando de pé. Por favor. Eu não sei. Eu poderia fazer um debate aqui, feminista, falar que isso é uma exclusão de gênero. Eu poderia vir aqui e falar que isso é um outro debate. Posso colocar N motivos. Mas eu quero acreditar que esses equívocos das falas é em respeito à luta dos camaradas do magistério. Mas, para além dos camaradas do magistério, nós temos cerca de 12 mil servidores. E são esses servidores que atendem nas unidades de saúde os eleitores que votam em vocês. São esses servidores que estão aqui que organizam o funcionamento dessa cidade. São esses servidores que estão sofrendo arrocho salarial. E aí eu tenho que escutar aqui de representante da casa. E aí o vereador me perguntou se eu ia direcionar algum vereador. Não, eu quero colocar para todos. Não adianta a gente falar que acompanha, que a gente fiscaliza e que a gente combate e propõe. A partir do momento que todos sabemos que estamos num processo de crise, mas foi aprovado aqui nessa casa agora no mês de março, o getom dos procuradores. Enquanto nós não temos sequer a inflação, foi aprovado o getom dos procuradores, que é 300 reais a mais a cada... Por favor, 300 reais por cada reunião. Enquanto nós temos servidores aqui que já estão ganhando novamente abaixo do mínimo. Então, me desculpa, gente. Nós temos que prestar mais atenção. Eu não estou aqui para ser... Gente, eu estou tentando seguir assim. Eu estou tentando seguir assim, com tranquilidade, sabe por quê? Gente, olha só. Quando eu estou falando de 300 reais, o meu problema não é só somente 300 reais. O meu problema é que a procuradoria, por exemplo, veio aqui e falou que trabalha por amor e por paixão. Lá de lá eu falei, devolve o salário, produtividade e o getom. Porque ninguém trabalha só por amor. Nós precisamos de salário. Amor não enche barriga, ele enche o coração do cérebro, porque nem o coração aqui ele enche, porque aqui o que corre é sangue. E corre muito sangue da veia nos servidores do município de Vitória. Nós precisamos de salário, não queremos gratificação. Queremos sim o ticket de alimentação? Queremos, mas acima do ticket nós queremos o que nós vamos levar para a nossa aposentadoria. Não dá para a gente debater, não dá para a gente debater aqui tudo, mas eu quero pedir a vocês, e aí com todo o carinho possível, muito, por favor, queria sim, vou tentar até ser minha última intervenção, se possível. Queria pedir com muito carinho. Vai vir para essa casa o Estatuto do Servidor, uma lei de 1982, que está passando sobre debate com as entidades sindicais, há cerca de cinco anos. Mas o que foi pactuado, nem sempre vai ser o mesmo que chega a essa casa. Então, eu quero pedir o respeito e a colaboração dos senhores vereadores, que chame as representações sindicais, porque nem tudo que está vindo para cá está sendo discutido. E muitas vezes o que está sendo discutido também não está sendo encaminhado e aprovado. Então, assim, por isso até que eu fiquei de pé, porque eu acho que havia um fivista, que eu já sou baixinha, né? Então, assim, por favor, somos todos servidores. Vocês aqui estão desempenhando também o papel público. Então, assim, o nosso lema é somos todos servidores e nenhum servidor, nenhum trabalhador tem que pagar por essa crise. Obrigada. Vereador Zezito, por cinco minutos para fazer uso da fala. Ô, Jalim, eu não gosto de dar esmola com o dinheiro dos outros, não, quando eu dou, eu dou com o meu. Dá o seu tempo para ele e ele fala. Fica fácil. Obrigado aí, vereador Zezito, pela educação de V. Exª. É, aqui tem gente que bota carapuça em tudo. Quando você falou que é um circo, para mim, ó, eu não sou palhaço mesmo, não vou botar carapuça. Mas se você falou que é 10 segundos, não, vou te dar 30 segundos do tempo. Obrigado, vereador. É porque, vereador, eu só queria falar o seguinte. Eu aqui nessa casa, eu me candidatei, vereador, pela primeira vez, e eu não fiquei pulando de partido em partido para ser vereador a qualquer custo, não. Vereador Luiz Emanuel, eu gosto de dar um de moralista aqui nessa casa, e ele faz qualquer negócio para ser vereador. Já foi em seis partidos, agora vai sair do partido dele, vai para outro, e quer ser todo momento vereador. Eu nasci no PT, vou morrer no PT, do jeito que o PT está. E tem minha posição. Pessoal, eu, eu queria, senhor presidente, servidores dessa casa, eu, eu tenho cinco mandatos aqui, eu queria dizer até, para todos os servidores, em especial os professores, estão botando aí na internet, que eu falei isso, porque, só editaram, aquilo, quando eles querem nos maltratar, mas quando eles falam, coisa de bandido e vagabundo ordinário, que não botou tudo, só edita que quer. E muita gente não gosta de mim aqui não, porque eu falo a verdade, eu nunca enganei vocês, nunca. E ando de cabeça erguida. Agora, vereador, Gandini, você tem que me, isso é da democracia, vossa excelência, quando era da oposição, bateu muito na gente, não é demagogia não, é o papel do vereador, quando está no contrário, dizer que vocês tinham que ter o 14 salário, dizer que vocês tinham que ter reposição, agora está no poder, tem que dar a versão, não chegou no poder, dá, é fácil, não chegou no poder. Antes do prefeito João Cosa aqui sair, nós queríamos fazer a securitização, o refliz, vereador Serjão, não deixaram nós fazermos, porque seria corrupção, seria isso, seria aquilo, o prefeito Luciano fez, e nós votamos, que nós estamos confiando hoje. Agora, a securitização, que é um patrimônio do professor, do servidor, eu não vou trocar um bilhão e quatrocentos por cem milhões, eu não vou trocar duzentos quilos de badejo, para uma sardinha não. Tivemos que fazer planejamento, quando você entra, faz planejamento. Agora, eu também não vou tripudiar, porque eu poderia estar aqui muito bem, tripudiar em cima do prefeito Luciano, não vou fazer, temos que arrumar soluções, temos que dar bem ou mal, aos poucos, tranque e barranco, o ex-prefeito João Cose, deu a reposição da inflação, quando eu fui vereador, com o prefeito, Luiz Paulo, que foi, ele pode ter sido bom para a cidade, mas foi um peço, prefeito, para os servidores. Não temos o que esconder, a minha vida não tem o que esconder, votamos sim o jeton da procuradoria aqui, sabe por quê? Quando eu falei aqui, vocês atropelaram tudo quanto a gente, e não sabem o que está votando. Aí a servidora vem daqui, bate, Marcelão fala que isso aqui é um circo, e vocês vão pensar que é o quê? Hein? Me responde! Aí está respondido, aí tem vereador que reclama, tem vereador aqui, que quer ser acima, pensa que é deu, ele não pensa que é deu não, ele já pensa, ele já acha que é o Deus. Só ele tem razão. Quando faz movimento que joga a câmara no lixo, ele acha que tem razão. Quando a gente faz aqui, é tripudiado, vereador Devani. Podia estar aqui sim, ó, eu sou PHD, se eu fosse na oposição aqui, tripudiado com o Luciano. Poderia estar aqui fazendo coisas, mas não vou fazer não, porque eu tenho responsabilidade com a minha cidade, com o meu mandato. Temos que tentar encontrar a solução. Agora o prefeito, se eu pudesse, quem sou eu, né? Um vereador, um pescador, humilde, uma maneira de ser, não de viver, que eu já passei, hoje eu vivo uma vida melhor. Mas se eu pudesse dar um conselho, não mita para vocês, se puder dar 1% que der, se puder dar 2% que der, porque, sabe por quê? Eu acho que eles estão com vergonha. Se eu falar que não deu 5%, vai quebrar, que a prefeitura está quebrada. Se tiver, tem que falar para a gente também, qual é o problema? Vamos ajudar a cidade a sair do caos. Não é só aqui não, o governo do Estado, com a responsabilidade do outro governo que passou aí, não tem nem uma folha ainda, não conseguiu botar para dentro. vai ter dificuldade, no final do ano, nem sabe se vai atrasar salário. Talvez o governo daqui atrasa salário, porque o Luciano quer? Não! Mas nós temos que falar aqui, senhores vereadores, quando eu era líder de João aqui, apanhava para caramba. Me embatia mais Luiz Emanuel do que aquele Judas da Praia de Suá. Mas é parte da democracia, Daniel. É parte da democracia. Hoje, eu posso olhar em cara de cada um servidor aqui. Eu nunca traí minha posição com vocês. Nunca! Comigo, vocês não foram corno não, nem cornas, que eu não traí vocês. Minha posição, ela está do lado do prefeito, sempre tive. Agora, os vereadores que quando estão na oposição, vem, bate, 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 faz carro de quinta, vira carro de primeira, macia. Aí, quando está no poder, é totalmente diferente, mas sim mesmo, Gandini. A gente pensa que chega lá, vai resolver. E olha, nós não temos que estar preocupados com esse governo errado de Dilma, não. Temos que sim. Está preocupado como cidadão, como vereador, nós temos que estar preocupados com os servidores dessa casa. Nós temos que tentar achar solução para essa casa. E olha que o nosso salário aqui é tique refeição de vocês, é tique coxinha. E quando eu fui vereador aqui, quando o João Cosi que esteve aqui, não deu para vocês, eu sei disso que não deu. Mas, quem dera, se vocês não pudessem ter tique, nem os funcionários daqui ter tique, e botar esses salários para vocês, porque quando vocês se aposentavam, levavam para casa. Porque tique pode tirar, e salário fica. Conclua, vereador. Agora eu vou concluir isso e agradecer pelo tempo. Escutei todo mundo quietinho ali. Vereador Gandini, vamos ter que se unir para tentar ajudar. Agora, se o jogo for para fazer oposição alguma coisa, aí não vamos fazer. Nós temos que achar uma solução, vereador Ismael, Davi Ismael. Agora, aquela servidora chamou a atenção do vereador Davi, ele errou. Mas teve muita gente aqui também que estava, às vezes, até de telefone, não ficou aqui respeitando vocês. Todas as horas saiam para o cafezinho, ficavam vendo o tablet. Eu mesmo até eu sei, mais gente, não foi só ele, mais gente aqui, que nem aqui nas cadeiras ficavam. Então nós temos que ter respeito, temos que ter cuidado. Só para concluir, eu para terminar, tem muita gente que vem aqui, querendo falar bonito para vocês, que temos que fazer isso e aquilo. Eu gosto de dar um exemplo. Muito, tenho certeza que até aqui tem. fala do idoso querendo ajudar, mas bota no asilo. Fala do menor abandonado, não leva para dentro de casa e bota no edredom. Fala dos animais, eu não quero botar carapos você não, Luiz, a Manoel defende aqui, mas, vossa excelência, tem animal, tem animal, não bota animal. Tem vereador aqui que quando o funcionário não vai trabalhar na casa dele, desconta até o Vale Transporte e não bota na mesa para comer junto. então vamos jogar certo, vamos tentar lutar e tomo junto com vocês. O que puder fazer vocês podem contar comigo, com a certeza, poder olhar no olho de vocês e jamais enganar vocês. E eu quero assumir um compromisso, eu, Zezito Maio, para ficar aqui gravado, aí sim vocês podem vir. Eu só vou votar no plano e caso dos professores quando vocês falarem assim, está tudo ok, porque se vir de lá uma coxa remendada e vocês falarem que não é para mim votar, eu não vou votar. Estou fazendo um compromisso para olhar de vocês, eu vou votar quando vocês derem um ok, quando vocês não derem um ok, todos os servidores. E outra coisa, servidoras, não tem que só ter plano de caro de salário para professor não, tem que ter para todos, que todos vocês serem servidores, não é só professor não. Aí de repente eles cortam aqui e ficam falando que eu tomo mal de professor. Não, tem que ser plano de caro de salário para todos vocês para vir para cá para nós votarmos a favor de vocês. Muito obrigado. Vereador Davi Ismael por tempo de 5 minutos. Vereador Davi, 10 segundos por favor. 10 segundos? Oi. É só para dizer o seguinte, eu até agora estou conversando com o meu assessor e eu não encontrei a lei que reajustou esse jeton de procurador. Ok. E eu estou dando para poder pedir desculpa ao servidor se isso aconteceu nessa casa. Queria dirigir a minha fala. O vereador Zezito firmou que sim. Eu quero saber se foi verdade. Eu queria dar a minha fala e direcionar a minha amiga que estava aqui. Ela está falando do decreto, ou seja, não passou pela Câmara, 16.271. Só o vereador Zezito que votou. O vereador Zezito que votou nessa lei. Por favor, meu som aqui, baixaram o som aqui, eu não sei como é. O vereador Fabrício ganhou o decreto. É decreto, Davi? Decreto. Então, Grandinho, então vamos fazer uma coisa. Essa casa, nós podemos fazer caçar o decreto que o prefeito deu. Se eu falei isso, porque nós votamos aqui coisa de 300 reais, então é dos médicos. Nós votamos coisa. Então peço desculpa disso. Vai do seu prefeito, Grandinho, deu para o decreto. Por que não dá para o decreto um aumento para os professores? Eu queria que me fosse garantida a fala. Ainda temos alguns servidores, mas os representantes se fazem presente, quero devolver aqui o celular. É um decreto no valor de 319 reais até o limite de cinco reuniões mensais, o que deve fazer algo em torno de 1.600 reais para a revisão geral anual do funcionalismo público. Então, estão recebendo para debater. Tomara que ao final faça jus e consiga a revisão. Mas é um decreto. Então, assim, às vezes somos chamados de responsáveis. Às vezes nos comparam com o ambiente de circo. Isso é normal, legítimo. Às vezes as pessoas conhecem pouco e vem rotular. A minha maior decepção é por ver o debate direcionado de vereador que é da base, que é da oposição, lavando roupa suja entre os vereadores. E eu quero dirigir a minha fala aos servidores. Foi deixado muito claro as premissas nas quais os servidores se dispuseram a sentar na mesa de negociação com o prefeito. Não é isso, Daniel? Um deles, uma das premissas foi o não sucateamento e o entendimento de que a não reposição salarial, a não reposição das perdas e não estamos falando de aumento, estamos falando de reposição das perdas, representaria sucateamento direto, não é indireto, direto. Ok. A minha fala é a seguinte, há queda de renúncia, há uma queda nas receitas do município. Isso também não é novidade para ninguém. E esse cenário não pode impor muitas vezes as falas irresponsáveis de vários que me antecederam de não sentar em cima diante do orçamento que eu estou aqui em mãos, o orçamento do ano de 2015 vigente, para que possamos cortar algo, para que seja concedido, para que seja concedido a reposição das perdas, algo precisa ser cortado ou, ou, precisamos aumentar alguma coisa. Uma outra premissa é o aumento de impostos. Eu quero discordar quando é o IPTU do cidadão, mas talvez, Daniel, a gente consiga aumentar das grandes empresas. Empresa Vale, empresa Arcelor, sobretudo pela poluição que elas acabam nos fornecendo. Então, assim, o simples descarte de uma ideia perto de uma preocupação política que estão aumentando impostos. sim, mas de quem? Talvez de quem estão aumentando é constitucionalmente possível quando a gente fala da capacidade contributiva das pessoas. E quero ir além. Qual é a realidade no momento de arroço salarial de qualquer família brasileira? Corta aquilo que é supérfluo. É isso que a gente precisa identificar. O que é supérfluo no município de Vitória ou o que que não é a prioridade absoluta? Será que a decoração de Natal nesse momento não é ano da gente esquecer? Da gente falar assim, opa, podemos reduzir, podemos redimensionar. Será que algumas programações culturais... Diminuiu o Carnaval, Fé de São Pedro. Será que não é hora de algumas programações culturais a gente não começar a pensar em outras formas de arrecadação, formas de fomento do capital privado e não... O que é, senhora? A gente não recebe ticket, minha senhora. Às vezes é mais fácil ficar daí reproduzindo o que a senhora ficou ouvindo do que sentar. É igual a ação dos vereadores que começam a falar do nosso orçamento e não começam a sentar para cortar. Eu quero apresentar uma... Eu quero que saia daqui com algumas propostas, Daniel. Se não, fica exatamente igual aquilo que a gente já teve no ano passado e em outros momentos. Para finalizar, vereador. Eu quero só a mesma complacência que teve com o vereador Zezinho. Eu tive com ele para que ele finalizar. Primeiro, o aumento dos impostos das grandes empresas. Eu acho que é uma proposta que eu apresento. Segundo, o redimensionamento de decoração de Natal e do incentivo do governo municipal em programações culturais especificadamente... Por que, vereador Davi, tem problema na iluminação de Natal? Não, não, minha preocupação não é essa, porque a população até é um orgulho para a gente. Quando temos um momento bacana, no momento de vacas gordas, que é aquilo que a gente conhece, podemos ter uma decoração bonita. Mas se é ano de arrocho, vamos priorizar aquilo que é prioritário e talvez seja o momento. O carnaval é outro. Será que não é hora de fomentarmos o capital privado em detrimento do capital público? Só aí, fazendo uma conta, estamos na casa dos 10 milhões. Já são 10 publicidades, será que não é hora da gente? Publicidade é extremamente necessário, mas existem critérios para um momento de conscientização, algumas campanhas educativas e um momento de arrocho queda de receita. Conclua, vereador. Aí, concluindo, sairemos daqui, sairemos daqui com propostas, com indicativos de ações concretas, objetivando aquilo que almejamos ou ficaremos aqui tão somente na bravata, tão somente na oratória bonita. A única certeza que eu tenho é que muitas vezes também tenho o sentimento de que estamos no circo e vejo, e vejo que esse circo muitas vezes não tem um palhaço só, tem mais. Isso preocupa. Presidente, eu só queria comunicar com a Vossa Excelência e a todos os servidores aqui, está na Gazeta Online, o governador Paulo Artung vai pagar o benefício para 3.132 professores estaduais. É uma promoção que estava atrasada, não é aumento não, é uma promoção que estava atrasada, vai pagar de vez a 3.132 profissionais. Já é uma valorização para os professores, é assim que nós esperamos o que o prefeito também faz. Ninguém mais inscrito, solicito ao Daniel representando o funcionalismo público para que faça o encerramento da nossa audiência pública. Queria parabenizar todos da categoria, todos os trabalhadores pela luta e dizer que realmente nós temos que a cada dia que aprender e respeitar e estar acompanhando a luta e de fato discursar menos e ir para aplicabilidade. eu venho solicitar essa casa, seu presidente, que acho importante também, não por maldade de ninguém, que fosse colocado na transparência, porque nós temos muito essa cobrança de que nós temos o ticket, nós não temos o ticket, nós não temos o 10 terceiro, a Câmara de Vitória não tem negócio de gasolina, não tem jeton, não tem nada disso, mas é dito que tem. Então, eu acho importante apenas até porque às vezes a gente é cobrado de uma coisa que a gente não tem. Tendo em vista que eu solicitei, por exemplo, para usar a Kombi amanhã, a gente vai ter que botar combustível porque ainda não tem combustível. Então, é uma realidade. Eu gostaria de, Valesca, além de parabenizar, dizer que eu tenho observado dentro da fala o quanto está sendo coerente não só a fala com a luta de vocês. E a gente não quer mais cometer nenhuma falha, não, pelo contrário, você está certo. se vier para um projeto de plano de discussão, chamar assim os representantes da categoria, porque às vezes chega aqui e como a gente pensa que já discutiu e não foi discutido. Antes de votar. Sr. Presidente, eu queria uma parte também com o vereador Neuzinho, até para esclarecer que, como sempre, Vossas Excelências me conhecem muito bem, sempre estarei propondo, como fez com o Daniel, acho que foi muito claro, qualquer pessoa com o mínimo de discernimento é capaz de entender que as minhas colocações foram no sentido de construir alguma coisa. sempre faço críticas construtivas de maneira adequada e educada e ninguém vai me tirar do meu padrão normal. Lembro o seguinte, que dentro das minhas considerações, como gestor há 30 anos que sou, lembro que 200 cargos comissionados em cima de 16 mil corresponde a 1,25%, que é insignificante. e quando a gente fala em demissões sem nenhum medo, a gente fala de demissões daquelas pessoas que realmente merecem ser demitidas, não de alguns que estão sendo demitidos por perseguição política, como tenho visto aqui com alguns vereadores que discordam, estão sendo seus amigos tirados das suas funções. Então, o que é ruim é que gerir uma cidade é uma coisa altamente difícil e complexa, já tendo todo mundo junto favorável. Quando você cria inimizades e não tem humildade de ouvir as pessoas, isso fica muito pior e muito mais difícil. Então, eu peço que as pessoas tenham mais humildade, saibam ouvir, refletir, para que juntos a gente possa conseguir avançar mais para o povo de Vitória. Obrigado. Vereador Luizinho, para... Primeiro, eu quero... parabéns a todos o sindicato. A gente sabe da luta dessa categoria no dia de agora, Daniel, foi bem feliz na sua fala, de que essa casa, às vezes, pode fazer, mas não muito como alguns pensam que pode. A gente sabe que a luta do trabalhador tem que ser lutada através do seu sindicato, que é legítimo representante da sua categoria em busca de melhor qualidade, de melhor qualidade de salário para o bem-estar da categoria. Tem muitos sindicatos, muitos servidores da prefeitura que não acreditam na luta do trabalhador através do seu sindicato e muitas vezes deixam até de participar da assembleia sabendo que a força do sindicato está na base da sua categoria. A gente vê que, agora, de tantos anos, estamos vendo a volta, o retorno das índices sindicais em busca de um só objetivo. Essas categorias que lutaram por muitos tempos divididos só enfraqueceram os servidores da prefeitura. A ponto que governos passados ficaram oito anos aqui dando um abono de quarenta reais, vergonhosamente, durante oito anos com quarenta reais de abono e muitos servidores ficaram de braço cruzado e enfraquecendo o próprio sindicato. A mágica do servidor público da administração é dividir a categoria. Dividir a categoria quando dá benefício a uns e a outros não. Nós temos na prefeitura de Vitória uma situação muito delicada, vereadores, a gente mais, vocês que gostam de falar gritando, mas, na vez, não gostam de ouvir o que o Zô está falando. Eu gostaria que tivesse bastante atenção. A gente sabe da luta do sindicato, sabe da responsabilidade que é defragar uma greve, porque defragar uma greve, meu líder maior aqui, Daniel, é muito fácil levantar o dedo. Agora, acabar com a greve, companheira, que é complicado. Então, é importante nós termos uma responsabilidade. Sabemos que a prefeitura é bastante dividida quando a secretaria lá da Projil Procuradoria do município, ele tem um percentual de X por cento quando o cidadão vem pagar seus impostos e eles são beneficiados e, por isso, eles jamais entrariam na greve. Nós temos o benefício da Secretaria da Fazenda, onde tem lá os seus 10% de produtividade e, por isso, a categoria é intocável e não entra no movimento. Então, companheiro, existe lá a fiscalização que tinha 40% de produtividade e que estão tirando porque era uma vergonha a fiscalização que multa ou infratou e tem 40% de produtividade. E quem busca recursos para o município são a fiscalização, são os olhos da prefeitura desde o tempo de Roma. Nem adianta ficar com conversinha enfiada de que se a fiscalização não estiver na rua fiscalizando, cobrando, o município não tem recursos. Eu queria até colocar aqui porque várias foram faladas ali no sentido de que votamos pelo aumento de imposto. Eu não votei pelo aumento de imposto nessa casa. Eu votei pela isenção de imposto nessa casa. Quando veio um projeto de lei nessa casa, aonde 60 mil pessoas foram isentado em detrimento quem podia pagar mais pagou pelo que não podia pagar menos. Foi um projeto que veio para essa casa e votei vereador Dandinho. Votei. Votei vereador. Não estou falando de você vereador Dandinho. Vossa Excelência tem que cuidar do seu voto vereador Dandinho. Por favor. Eu não estou falando de Vossa Excelência. Eu estou falando de mim. Porque foi tocado ali. Porque essa casa votou. Só para concluir vereador. Só para concluir Excelência. Por isso que eu aqui defendo também que não dê a prefeitura ao invés de vender securitizar a dívida da prefeitura que ela dê um desconto direto para o povo. Se der um desconto direto para o povo o povo vai ter não dá para o capital para o capital para os bancos ou para quem quer que seja que compre a dívida da prefeitura para negociar diretamente com o contribuinte. Por isso vereador Candide eu sou a favor de que a prefeitura tem que buscar recursos para dar reposição salarial. Tem que buscar a securitização pode ser uma saída pode provar se não puder podemos ter um refis novamente porque o refis arrecadou 130 milhões para esse município e nós podemos aí cabe ao sindicato estudar junto com a prefeitura com a fazenda a maneira de que nós possamos buscar recursos para ter nossa reposição salarial. Não podemos ficar que estão jogando lama na administração do governo Luciano também porque a gente sabe que município de um está dando reposição. A gente sabe da dificuldade que está tendo no país inteiro mas nós temos que buscar o que é nosso direito. Não podemos deixar que essa reposição fique acumulada porque se é 7% esse ano o ano que vem é 14% é 15% e aí nós já vamos perder por isso temos que estar unidos porque o servidor unido jamais será vencido companheiro. É isso aí vereador Luizinho vereador só para encerrar a minha fala coisa rápida vereador Marcelão eu só queria pedir um vereador coisa rápida que devanir que eu queria aqui registrar os vereadores que ficaram até o final vereador Devani vereadora Neuzinha com respeito aos servidores vereador Marcelão vereador Zezito vereador Davi vereador Vandos vereador Serjão vereador Luizinho vereador Nami porque se fosse o contágio já estava falando que eu estava lá no passado vereador Gandini vereador Gandini está lá atrás vereador foi o Gandini que ficou aqui chegou até primeiro que eu desculpe o nome eu não vou covardia mais dois vereadores ali fora olha só uma coisa rápida para Daniel botar no registro do sindicato Daniel o vereador Luizinho não sei se você percebeu que o vereador Luizinho falou uma coisa importante que teve um secretário que deu 40 reais de aumento na época era secretário de abono né 40 reais de abono procura saber quem foi esse secretário que deu esses 40 reais vocês que são vereadores antigos vocês devem saber procura saber quem foi esse secretário que deu esse abono para concluir vereador para concluir valeu Daniel para encerrar o debate por 5 minutos verdade eu vou usar alguns segundos primeiro eu acredito que todos nós somos passíveis de erro então quero aqui assumir retratar que eu fiz uma afirmação em relação a um projeto de lei foi um decreto e eu tenho muita tranquilidade para isso porque se eu erro se eu for assumir meu erro e corrigir perfeito o que eu não posso é continuar errando insistir no erro e achar que eu sou o dono da verdade segundo eu queria pedir aos vereadores que já postaram nas redes sociais há cerca de uma hora atrás que estava tendo uma audiência pública com o magistério que corrijam lá principalmente no facebook que é do servidor botaram foto inclusive eu que estava falando aqui só que eu não sou professora desse município não tenho muito orgulho porque eu sei qual é a função do professor ok na formação de cada cidadão mas não é o meu cargo e aí exatamente na minha foto botou lá tem lá com a audiência pública de professor então por favor corrija lá a legenda e aí só para fechar para o Daniel assumir greve a gente sabe da responsabilidade sim nossas lutas sabemos da responsabilidade sim mas nós também em relação a outra pauta que está para vir tá Daniel e a gente tem que nos unir mais do que nunca que essa casa vai discutir num dado momento a mudança da lei orgânica do município e aí nós servidores temos que participar também não é somente do estatuto do servidor mas o que rege a carta a carta que vai discutir o funcionamento desse município a carta que vai colocar registrar o nosso funcionamento nós servidores que construímos no dia a dia nós também queremos ser parte deste processo nós nos desenvolve já vamos protocolar aqui no máximo segunda-feira um ofício contraído isso extensivo a todas as categorias porque nós temos que estar aqui enquanto coletivo obrigada Daniel o tempo é seu e desculpa ok a colega gostaria de falar rapidamente é o fato geral né também a gente fica muito chateado a louça histórica que eu acho mas a gente também nós a gente não tem nada de nada estamos esperando uma maior organização e a gente tem todos a perfeitura escritória ela nos cobra muito ela pelo menos é o que tem percebido vem nessa gestão ela não abraça o servidor ela é como o servidor português tá então é o seguinte ela vai assistir falar com meus colegas não precisar a rotatividade mesmo vamos estudar em um lugar melhor mas quando de carreira já tem um aprendizado indicado para ajudar a gente mas reajuste de 1.100 reais 1% é 12 reais é o que eu ganho 1.100 reais tá e é o seguinte vou passar para vocês aqui é a voz mais geral das três as imagens educativas se não é o apoio do órgão fiscalizatório o órgão legislativo que é aqui a fiscalização não fiscaliza vitória e vocês vão receber e vocês vão receber muitas denúncias de munícipes frustrados porque o munícipe ele merece atenção especial é o que nós tentamos dar mesmo com descaso que nós temos da nossa prefeitura tá então é só isso fica não é uma ameaça é um aviso mesmo porque nós estamos muito desconfortáveis com essa situação muito obrigada ok gente a presidência aqui da da sessão me pede para tentar fazer o encaminhamento uma síntese eu vou tentar dialogar com algumas premissas aqui colocadas e ao final vou tentar apresentar uma proposição é Marcelão o abono que nós recebemos nos quase 10 anos de arrocho salarial começou com 20 reais depois passou para 40 eu não fico preso ao secretário AOB porque nesse caso foi uma política salarial de um governo e o governo era o prefeito Luiz Paulo então assim aí nós vamos ter secretário de administração secretário de educação secretário você tem a Marreco no período você teve o pós-Marreco alguns alguns outros secretários e o próprio Luciano Rezende que também foi secretário mas se eu for puxar a memória aqui ele passou como secretário um período também de abono vereador Davi eu acho que você persegue um caminho que nos ajuda no sentido de já apresentar algumas orientações algumas direções ainda que tímidas eu acho que é um alento no sentido de perseguir esse espaço da solução eu confesso que eu fiquei muito como é que eu diria satisfeito que vocês estão com vida vocês estão com debate vocês estão com embate vocês estão com posições isso eu acho legal pode estranhar alguns mas eu prefiro o debate franco fraterno do que umas animosidades falsas umas animosidades debaixo do pano eu acho que esse debate ele é salutar ainda que eu acho que nós não tenhamos nós não podemos perder o foco tá que vocês tenham diferenças partidárias pessoais orientações A ou B isso aquilo outro isso a gente entende mas que a gente não perca o foco e eu acho que o foco de hoje e aí eu confesso pra vocês coordenação municipal pessoal servidores professores que aqui ainda se encontram eu acho que nós estamos saindo com uma coisa bacana desse momento nós temos ainda que preservada as diferenças A ou B partidárias pessoais isso aquilo outro nós temos Nami presidente eu estou entendendo que nós estamos saindo com um certo consenso daqui que me alegra sem nenhuma ilusão que me alegra no sentido de que os oradores e estou entendendo que os outros que aqui estão presentes estão corroborando com essa ideia de que arroxo salarial aos servidores não será permitido então eu estou entendendo que tem uma 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 condição que nos unifica que nos iguale né podemos discutir qual o tamanho do passo que a câmara possa dar qual é o tamanho da solução que a câmara possa encontrar mas eu estou achando bacana ainda que eu não tenha ilusões se alguém está fazendo bravata se alguém está fazendo isso aquilo outro aí fica a critério da consciência de cada ou depois com o voto que cada um venha apresentar presidente Nami eu queria sugerir também sem nenhuma pretensão que nós pudéssemos ter na sua pessoa como presidência desse poder e com uma comissão que aí vocês possam discutir como que compõe quem estaria fazendo essa mediação que a gente pudesse individualmente cada vereador no seu empenho na sua vontade já que nós temos aqui publicizado mas que a gente tivesse um momento uma comissão que pudesse estar acompanhando mais de perto isso porque nós vamos para cima desculpa não é bem a palavra para cima nós vamos para cima da nossa defesa da nossa luta não estamos convencidos de que nós temos que cortar na nossa carne porque a história da crise pode ser que nós tenhamos uma desculpa mas eu acho que a gente teria que ter uma interlocução aqui na Câmara que nos permitisse azeitar mais que lubrificar mais a relação dos servidores com o Palácio já nessa direção do que o Davi apresenta de estar buscando alternativas nós temos algumas e a gente precisaria de aprofundar mais o debate no sentido da análise dos cálculos então o pedido que a gente faz é que vocês continuem com essa impressão razoável que nós estamos tendo de que tem uma ideia aqui um consenso uma ideia consensuada de que os servidores a Câmara essa casa não vai corroborar com a rocha salarial dos servidores e que se empenha na direção de resolver isso eu acho que isso é bacana agora eu gostaria que a gente pudesse ter mais mais como é que estabelecer uma agenda porque nós temos a Assembleia da Rede Municipal da Educação nós temos a Assembleia do Pessoal da Saúde nós temos a Assembleia de outros servidores que com certeza nós estaremos tirando uma agenda de atividades comum que pode ser dialogar aqui com a Câmara que pode ser aqui fazer os debates que pode ser estar na rua que possa ser visitar os bairros para estar discutindo a nossa situação e alguns podem até decidir por greve o que eu acho que é bacana é que os servidores estão se unificando estão se fortalecendo no sentido de garantir um serviço público de qualidade para a população a população merece um serviço público de qualidade e nós queremos prestar esse serviço nós servidores da casa para terminar eu conheço alguns vereadores aqui há muito tempo Luizinha é servidor da casa Luizinha é funcionário da casa o nome já há um tempo Marcelão de outras datas Zezito nem eu digo a Leuzinha o Davi é recente cadê o menino ali o Serjão esse aqui eu estou conhecendo agora eu até conheço de nome pessoalmente agora o garoto o menino ali o menino desculpe conheço o Anderson eu acho que essa essa noite a gente pode nos brindar com esse esforço de resolver essa situação são sete e sete se tivesse que ficar aqui até as dez para ouvir todos os vereadores eu ficaria com toda a tranquilidade para que a gente busque resolver os problemas da saúde da educação dos servidores do respeito que o servidor mereça mas sobretudo de um serviço de qualidade de essência para a nossa população muito obrigado Nami então a gente estabelece uma agenda a gente busca essa mediação no sentido de equacionar isso aí ok muito obrigado finalizaram então os trabalhos dessa casa alguém todos os vereadores funcionários todo mundo satisfeito com aquilo que aqui foi explanado declaro encerrado então essa audiência do que o senhor é o que o senhor não se abençoa e o senhor não se abençoa Obrigado.